Seja bem-vindo a mais um Flow Podcast. Mágico, aparentemente. Do meu lado, o Igor, acabou de passar a corona. Salve, salve, família. E hoje a gente vai ter uma conversa ultra foda, mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a Exit Lag. Se você está tendo problema de conexão, e agora a galera está tendo problema com conexão pra caramba. Ontem o Patriota estava chorando lá no Twitter, marcou isso, os caras da Exit Lag falaram que foi o único que funcionou. Aí eu peguei e retuitei, confia no Flow, cara. Confia no Flow, porra. Aí, então se você está tendo problema no seu jogo, você pode baixar a Exit Lag, ela vai provavelmente arrumar o seu problema, e você vai poder jogar tranquilamente, ok? É um plano mensal que você tem que assinar depois de três dias grátis. Você não precisa colocar cartão pra testar, tá? Testa, se funcionar, você contrata a Exit Lag e joga de boa. E aí perde a desculpa do lag. É, esse é o único problema do Exit Lag. Também nos patrocinando é a incrível Edifier. Os fones que nós estamos usando aqui são deles, são muito bons, inclusive. Pois é, pois é. E a gente tem um cupom chamado Flow, é isso? É só Flow, é. É só Flow. Link na descrição, se você comprar qualquer produto deles, você vai ganhar 5% de desconto, e a gente ganha também uma comissãozinha, então é legal, já que você vai comprar um produto de qualidade, você apoia o Flow. E é de qualidade, vou te falar, que se não fosse, a gente não estava usando. Já falei, antes, confia no Flow. Verdade, muitas pessoas elogiam pra gente. Inclusive, todas as pessoas que vêm aqui no Flow ganham um presentinho da Edifier. Ah, meu Deus! Uau! É verdade? Uau, não, é mentira. Nem sabia que a gente estava aparecendo aí. Por que isso? Não faz isso comigo, não. Pogchump! Me traz alegria. Me traz alegria, depois me traz tristeza? Muito obrigado. Gostei. Vermelhinho. É o tipo de fone que não estraga seu cabelo. Mas eu não ligo, tá de boa. Ele volta. Muito obrigado. Muito obrigado. Beleza. Então, use o cupom Flow nas suas compras e é isso. Outra coisa importante, se você quiser mandar uma pergunta, comentário, a gente está hoje, especialmente... Hoje a gente não está simultâneo no YouTube e na Twitch, tá? Se você está assistindo isso daqui depois, o vídeo, ou como estreia e tal, saiba que a gente não está... O YouTube não quis deixar, mas assim, hoje não foi só com a gente. O site está, em geral, meio zoado. Deu corona no YouTube. O YouTube está de quarentena. Até o YouTube. É, aí o... A gente estava brincando aqui que os caras colocaram todo mundo em quarentena e esqueceram de deixar as pessoas trabalhando para o site funcionar. Pois é. E aí a gente está aqui, hoje acontecendo exclusivamente na Twitch, então hoje o esquema do Superchat não vai ser o Superchat, porque não estamos no YouTube. Vai ser via Beats. É, só preste atenção aí, você que está assistindo isso aqui no YouTube em modo estreia e tal, ninguém vai ler o seu Superchat, tá? Se quiser mandar, manda. É, se quiser mandar, manda, mas é para ajudar aquela parada. Mas hoje a gente vai ler todo mundo que mandar mensagem com beats acima de 2 mil beats, que dá 20 reais, não é isso? É pra ser isso. Então, 2 mil beats, a gente lê a sua mensagem aqui no... Depois que a gente terminar o nosso papo, beleza? É isso aí. E também não se esqueça de conferir os nossos canais do Cortes, do Flow. Exclamação Cortes. Exclamação Cortes aí na Twitch. Vários melhores momentos ali, está indo muito bem, obrigado pelo apoio. E obrigado pelo apoio às pessoas que são nosso apoia-se. Logo, logo vai vir novidades para vocês, tá? Está em produção, novidade. A gente está pensando em dar algo em troca, melhor, né? Até para incentivar a galera a apoiar a gente também, né? É sempre bom. Quanto mais dinheiro, melhor que a gente continua funcionando e o flow nunca para. O homem não para nunca! Nunca! Yes! Tem que manter esse flow no flow, no flow, no flow. Aí sim. Então, esse cara que contou essa piada muito ruim é o... Eu sou especialista. Coloca aqui o terrível em piadas. Estou bem. Que bom, cara. Estou... 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 Estou preparado aqui. Yes! Oh, trouxe o álcool gel... Eu não consegui, acho. Para não mostrar a marca. Eu fiquei assustado porque isso aí parece muito lubrificante no primeiro momento. Estou preparado. Tem motel, sabe? Vocês sabem para quê? Tira do bolso um KY. Mais portátil. Para emergência. Nunca se sabe quando você vai precisar lubrificar o pinto, né? Imagina. Eu fiquei meio assustado. Mas é verdade, gente. Esse lubrifica e também limpa. Isso. Aí sim. Hoje em dia a galera está fazendo sexo passando... Espera aí, cara. Eu ainda não falei do Rick, cara. E esse aqui é o Rick, cara. Oi. É a minha ali. Oi, gente. Olá. Esse é o Rick. Infelizmente o cabelo dele está deformado por causa do fone. Pois é. Estava muito mais maneiro antes. Virou o Yoshi. Virou o Yoshi. Tem um meme que... Numa época que eu tirei o fone e ficou. E aí fizeram uma rampinha. E aí botaram bem pequenininho o Charlie Brown. O Charlie Brown. A banda inteira. A banda inteira. Toda ela esquentando no meu cabelo. Fazendo um flip. Que coisa dela. Mas o que eu estava falando? Ninguém está transando com álcool em gel. É. Que tu sabe, né? Eu fiquei pensando. Será que os caras estão passando álcool em gel no pau antes de transar? Porque coronga vírus passa por todo lugar, né? Passa pela tabaca. Será que alguém já passou álcool em gel no pau e foi transar? Com certeza não, cara. Ele morreu, bro. Eu acho que no momento que ele passou álcool em gel no pau, ele se arrependeu muito forte. Será que arde muito? Cara... Tenta. Eu... Cara, eu nunca passei álcool em gel no meu pau, olha só. Não, olha aí. Eu não tenho essa experiência. Nunca teve aquele coleguinha da escola que falou pra passar pasta de dente? Eu ia falar isso. Caralho. Que porra é essa, cara? É trollada. Caralho. É que vai bater uma punheta mais maluca ainda. Passa maluco. É, tipo, é porque dá um barato, porque é refrescante. Aí você passa e você morre. O negócio resseca. Entra pra dentro. Vira uma língua de sogra, né? Só enrola e entra. O pinto vira um umbigo. Ai, que gostoso, começar falando de pinto. Sempre tem como, né? Rô! Eu puxo o assunto pra rola. Desculpa, desculpa, gente. Por que que tu só pensa em rola, cara? Não, não, não sei. Acontece. A conversa vai fluindo e aí, de repente, ô, rola. Sabe? É um recurso cômico que eu uso e o pessoal gosta. Tu pode começar falando de qualquer coisa que sempre termina em rola. É, às vezes o assunto vai direcionado pra rola. Às vezes ou sempre? Normalmente. Então você dá. Normalmente. Você tá com uma boa junção aqui. Porque se você só falar de rola, ele só fala de cu. Eu só falo de cu? É, qualquer coisa tem cu. Ah, verdade. Tudo é cu de cu de comer, um cu de cu de comer. É, cara. Ainda mais meter esse migué aqui, né? É verdade, verdade. Aliás, antes da gente começar, eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa que gosta de gamificar muito as coisas. Tá. Tá? Não é um negócio assim, gente, não vamos, precisa seguir. Mas o que acontece? Eu vejo que o pessoal gosta muito dos checks, né? O pessoal aqui do Flow adora os checks. Sempre que acontece uma coisa, check, check, check. Tá. O que eu fiz? Eu anotei alguns. Tá. Não todos, porque eu acho que isso é humanamente impossível. Eu vejo que tem muito check, é uma lista grande. Eu fiz basicamente um bingo do Flow. Cadê os feijões? Não tem feijão aí para colocar? O que acontece é, eu não vou falar o que é, tá? E aí, é meio que um desafio. Por quê? Se eu completar uma linha aqui, não rola nada. Mas se não completar nenhuma linha, eu vou sortear para o chat. Ih, caralho. Cartãozinho de R$50,00 da Estela. Sério, você fez isso? Caralho, que maneiro, cara. É isso. Mas é um segredo, eu não vou falar o que é que está aqui. Não, mas essa, por exemplo, uma pode ser assim, é quando você falar da cultura inglesa, aí você, opa, está aqui no bingo. Tá, é, então. Tipo isso. Beleza. Não vou falar o que está no bingo. No bingo, mas é isso aí. Aí é um magnificado. Rola está no bingo? Não. Ufa. Não está. Não está. Não está. Mas olha aí, mas fica aí. Mas eu não entendi ainda como que funciona esse bingo. Toda vez, por exemplo, a gente tem aquela espada que a gente está conversando sempre, aí, por exemplo, você sempre fala, por exemplo, da democracia direta, tá ligado? É. Aí, ah, caralho, Jean, dá o check aí na democracia direta. Não, mas isso eu sei, tá ligado? Então, aí ele tem uma tabela ali. Aí essa tabela, com esses vários assuntos que a gente sempre fala, toda vez que a gente falar algum, ele marca esse e se completar uma linha ou vertical ou horizontal, é isso? Isso. Não vou pegar o diagonal, que eu acho que é só horizontal e vertical. É. O verde que se completar, bingo, e o chat ganha 50 conto na Steam. Caraca, beleza. Mas a gente tem que falar naturalmente. Falar naturalmente. Eu nem sei o que está escrito ali. Às vezes eu vou jogar o verde para ver se vocês continuam a conversa e aí vocês sabem. Pua. Às vezes. Às vezes. É por isso que eu acredito na democracia direta. Opa, Jean. Esse não valeu. Esse não valeu. Não valeu, não valeu. Tem que ser autêntico. É a partir de agora. A partir de agora está valendo. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Agora eu estou pensando em assuntos que possam... Que possam não ter. Não precisa. Eu quero que a galera ganhe esse... Não precisa. Aí você fica tipo... O que eu sempre falo que eu não posso falar? Gente, não se censurem. Por favor, não se censurem. Não, pelo contrário. Eu quero falar tudo. Fala. É uma brincadeira. Ô, Rick, você poderia, quando você for falar, você só não mexer a cabeça, porque eu não consigo olhar para outro lugar. Está balançando ainda? Ainda está balançando? Tá. As pessoas não conseguem. A cabecinha do Yoshi. A cabecinha do Yoshi. Fica balançando aqui. Eu tenho um problema aqui, eu me mexo muito, então não tem muito o que fazer. A gente estava conversando mais cedo aí, porque surgiu aqui uma dúvida e aparentemente o Wilson falou que é uma dúvida que vocês têm geralmente. Ah, é. Se você é preto ou se você é branco. E as pessoas acham que você é preto por causa do seu cabelo, mas você não é preto. Não sou. Mas também não é branco. Não sou branco também. Não sou branco. Eu sou pardo. Quando o IBGE chega em casa e pergunta, eu falo o que você está vendo. Pardo. Então marca pardo aí. O que tem, né? Sério que você pergunta o que você está vendo? Nem você sabe. É porque eu não sei também. É uma dúvida para mim. Quando você acorda, quando você levanta e tal, o teu cabelo... Você não atende ninguém. Tipo, se tocar a campanha na sua casa e você acabou de acordar, tu vai lá, arruma o cabelo. Ah, eu atendo. Não, o cabelo não é... Não, eu atendo. Ele fica todo parecendo uma vassoura de piaçava, assim, bem suave. Aí sim, isso é do meu time, então, cara. E o que seja, meu. Eu não ligo para cabelo. Ah, o pessoal, o cara que vai entregar água a oito horas da manhã lá em casa, ele já está acostumado. Aí ele vê o Rick de verdade. É, então. Meu, o cara lhe vê aqui umas veias gordasso de camisola, tá ligado? Com uma máscara e um pepino no olho, então. É, um brother tão descabelado, é uma coisa besta. E ele viu o cenário e falou, você é YouTube? É? Você é YouTube? Aí ele soube o que é logo de primeira. Ele geralmente nunca sabe. É que ele viu a placa do YouTube. Aí ele viu o símbolo. Ele é esperto, cara. Tá por diante, esse aí deve ser fã do Felipe Neto. Talvez. Muito inteligente, o Felipe Neto é muito inteligente. É, galera. É, galera. Infelizmente. A primeira, check. Sem querer, cara. Juro por Deus, cara. Check. Check. Vai ser alegria isso aqui, hein? Vai ser divertido. Tô gostando. Como será que é a percepção dessa galera que trabalha com uns trabalhos normais? Tipo, porque o YouTube é novo, né? O que que eles veem, os caras que trabalham? Como que será que eles veem? Puta, são os moleques mimados de merda. É uns vagabundos que só ficam jogando videogame. Será que é isso? Porque eu vejo uma galera que fala, ah, dá pra ganhar dinheiro com isso, né? É uma galera que se interessa, que fala assim, não, interessante. É, eu fico... Aí bota o filho pra que vai gravando o vlog, a bolsa, sabe? Cara, então, uma vez eu fui num evento lá em Curitiba. Ah, esqueci o nome, cara. Curitiba Social Media. Alguma coisa assim. Vai dar na mão. Eu achava que você ia falar anime fast. Alguma coisa assim. Não, não. Pois é. Aí acontece um lugar maneiro lá e tal. E aí teve um... Não sei porquê. Os caras, de vez em quando, chamam a gente pra fazer uns eventos, porque eles acham que a gente sabe do que a gente tá falando, tá ligado? Tipo, chamaram o Monark pra dar uma palestra num bagulho de uncap. É, eu absolutamente sei do que eu tô falando. Então, aí eu fui parar num... Eu tava no palco, trocando ideia com... Na verdade, a gente tava... Aí teve com uns caras, assim, que tava ali, youtuber também. E aí começaram... Abriram pra plateia fazer umas perguntas. Aí tinha um pai com a menina. E ele perguntando... Como é que faz... Eu criei uma empresa e tal. E a minha filha, ela apresenta um canal. Uma menina, cara. Sei lá, de 10 anos, 11 anos. Ele queria que eu desse dicas pra ele de como o canal da filha dele dá certo. Ah, eu não faço ideia. A resposta certa seria pegar o telefone e falar... Polícia, tem um cara botando a criança pra trabalhar aqui. Dá um jeito. Trabalho infantil. Infrantil. É o conselho tutelar. É. É o conselho tutelar. É. É tipo... Esse negócio de trabalho infantil é um negócio interessante. Porque eu acho esquisito quando o pai tenta construir uma pessoa desde o começo. Mas, ao mesmo tempo, isso já acontece... Acontece desde sempre em Hollywood, tá ligado? Mulcair e Culkin. Então, a gente tem umas crias desse tipo, tá ligado? É. A aula de piano com a criança e tal. A Maísa. Cara, a Maísa é bizarro porque a Maísa começou muito novinha no Raul Gil. E aí só foi... No Raul Gil? Começou no Raul Gil, a Maísa. Não sabia. Tem um vídeo até, inclusive... Eu acho que eu ouvi isso ao vivo. Eu não sei. É... A Maísa cantando com a Ivete Sangalo e as duas estão com a mesma roupa. No Raul Gil. No Raul Gil. Eu acho que era no Raul Gil. Cara, louco que a Maísa agora tem, sei lá, 16 anos, 17 anos. Isso. A gente vê essa menina crescendo. E a gente viu essa menina um neném, quase. É bizarro. E ela cantava já no começo. Não sei se ela cantava, era só porque era espivetada toda menina doida, sabe? Aí o Raul Gil... Vamos aplaudir! Com aquele microfone de ouro dele. É, então... O cara tem o microfone de ouro. O que a gente tem que fazer com esses atores mirim é começar a apostar se eles vão cair no mundo das drogas hard ou não. Ah, todos caem, eu acho, né? A maioria cai. Aí os que não caem, tipo Sandy e Júnior... O Júnior eu não sei. É, o Júnior eu não sei. A Sandy eu acho que tá mais bom. Agora o Júnior eu não sei. Não ponho a mão no fogo. Ele nadava em miojo. Ele nadava em miojo. Que porra é essa? Ele nadou em miojo? Que porra é essa? Tem uma foto do Júnior... Você nunca viu? Não, cara. Ele tá dentro de uma banheirinha. É claramente uma banheira que não é pro tamanho dele. E é uma banheira de miojo. E ele tá tipo assim, ó, muito feliz com o miojo jogando pra cima. Se for ver, ele é o... É o Elvis da banheira de coisa. Eu não sei se isso era um ensaio pra alguma coisa. Eu não sei se era uma foto pra divulgação da Nissin. Eu não faço ideia. Eu acho que era a revista jovem, tipo Recreio. Não Recreio, mas tipo isso. Mas por... Entendi. Então era uma zoeira. Ele era o Lucas Neto original, é isso. É... Tá tipo isso. É tipo isso. Sai com mais sex appeal. Caralho, cara. Eu não sei quantos anos ele tinha. Falou com propriedade, né? Falou que entende. É o Sandy Junior, né, meu? O Sandy Junior. O Sandy Junior. Eu nunca conhecia a Sandy mãe, mas o Sandy Junior foi... É mesmo isso. Ai, que piada bosta, meu. Vou até passar álcool gel aqui pra ver se tira o humor fudido. Pena que não tem piada bosta aqui. Não, marcava no primeiro minuto. Mas será que esses caras ficaram com a cabeça fodida, tipo a Maísa, a Sandy? Uma vez eu vi a Maísa num evento do YouTube também, quietinha na dela lá, tava ela e um responsável, não sei se era pai ou mãe, ou qualquer coisa, mas a gente tava bem quietinha lá. Sandy e... A Sandy, cara, ela é tipo a referência do Santinho, né? É, ela tem que ser maluca, então. Até o momento que ela deu entrevista na Playboy, que ela sentia prazer em sexo anal. Nossa, que... Prazer anal. Uau, uau, uau. Ela dá a bunda, uau. A Sandy cresceu. Eu acho que foi a mesma leva quando aconteceu o negócio da Miley Cyrus, que, tipo, ela precisava fazer alguma coisa pra poder desvincular a imagem da Hannah Montana. O que que ela faz? Fala que dá o cu. Dá o cu. Adulta. Dá o cu. Sou por isso monarquia adulto desde 15 anos, pô. Fui contaminado, me dá esse álcool. Ai, meu Deus. Se passa o álcool, quem limpa o álcool? Tem que ter um álcool pra limpar o álcool. Tem que ter um álcool pra limpar o álcool. É que nem o óculos pra encontrar o óculos. Caralho. Você perde o óculos e você não tá enxergando, como é que você vai encontrar o óculos? Não sei porque a gente tá falando disso. Eu não sei, minha mente foi. É porque você usa óculos também. Cara, mas esse lance de coisas pra limpar... Por exemplo, você tá falando do álcool pra limpar o álcool. Minha mulher foi ao mercado essa semana. Cara, quando ela chegou em casa, ela literalmente limpou todas as compras. Ela pegou uma paradinha e limpou todas as caixas, todas as latas, tudo. O secador de louça ficou tomado de fruta. Fruta e verdura, tá ligado? E legume. Ela lavou tudo, cara. As frutas e os legumes? Lavou tudão, cara. Nossa, ela tá... Fruta eu até entendo, porque sempre tem aqueles véio que pegam... Sabe? É verdade. Aí vem o outro, pega o tomate, tá lá tudo zoado, porque um monte de gente pegou e não quer, não quer, não quer. Aí ele zoou. Verdade. Aí ele corungou, virou pitula e tudo mais. Pois é. O negócio é comer banana. Porque tá com a casca. Com a casca, é verdade. Sei lá. Banana que tem o quê? Um formato fálico, voltamos pra rola. Olha só. Aí, terminou. Conseguiu. E eu pensei, eu não falei, eu só ri. Não vou falar de rola de novo, né? Pela verdadeira. E a rotina de vida de vocês, mano? Mudaram com esse negócio de corona? Nada. Quarentena desde os 0 anos de idade. É, a gente tá brincando aqui. É, 16 anos, 16, não. Eu edito desde os 14. Eu sou uma pessoa que... Computador sempre, sabe? Eu descobri edição por causa do computador. Eu vi a televisão, aí eu queria entender como é que... Viu o Hans Donner? O vídeo funcionava. Viu o Hans Donner? Nem é... Cara, eu gosto muito das vinhetas. Eu acho muito zoado. Quando eu vejo um efeito especial zoado. Que isso. Quando eu vejo um efeito especial, tipo, zoado. Aí eu, caralho, isso aí é muito Hans Donner. Você respeita o Hans Donner na minha frente. Tudo bem, mas é muito zoado. Mas eu entendo por que que é zoado. Mas o que eu via muito era TV Cultura. Então eu queria muito entender como é que funcionavam os peixes do Gloob Gloob, sabe? Como é que aquelas cabeças ficavam voando. Aí eu fui atrás, fui descobrir que era uma tela verde. E aí eu descobri que isso se chamava edição. Falei, caralho, eu posso editar. E aí eu fui atrás. O que é edição? Como é que eu faço edição? E aí começou tudo com isso aí. Então... Com 14 anos? Com 14 anos eu comecei a trabalhar com edição. Caralho? É. Fazendo... Por isso a saúde é uma merda. Sim, porque editando 18 horas por dia, não tem condição. Como consegue ser magrinho, cara? Não sei. Talvez a genética ou o metabolismo. Eu não sei. É a única explicação mesmo. Não, ele tem 3 mil tipos de doenças diferentes. Tem 5 tipos de gastrite. Você não pode tomar nada que você morre. É verdade. Toma água e começa... Aí ele morava aqui em São Paulo, ele se mudou para o Rio Claro. E eu falei, ah, beleza, aqui ele vai se alimentar melhor, viver melhor, não sei. E respirar menos Tietê. É, a gente mora na mesma cidade. Aí, vira e mexe, eu vejo a história do Instagram dele que ele está na UTI. Caralho. Com alguma merda do tipo. Eu falo, meu, o cara está morrendo aqui. Eu devia ajudar ele, talvez, né? Caralho. Ah, esse é demais. O cara está sempre morrendo. É, agora é bom evitar ir na UTI agora. Agora, então. Eu estou segurando. Eu senti uma tontura, eu falei, eu... Não, não, não. Ele segura a doença igual uma pessoa normal segura um peido, sabe? É, tipo... Calma aí. Melhor segurar agora que eu estou no momento. Nossa, mas deram um pouco. Eu não vou ficar doente. Mas você sente que essa sua gastrite é da sua alimentação? Você sente que se você escolhe comer um tipo de alimento, melhora? Então, eu sei que é da minha alimentação, mas eu lembro não, né? Eu sinto também que quando eu me estresso muito, bate. Eu lembro, inclusive, normalmente, momentos de muita pressão. Eu me estresso e, sabe, muitas emoções também afloram ali. E aí, dá uma hora, mais ou menos, eu estou, tipo, passando mal pra caralho. Entendi, entendi. O monarco tem de frescura assim também. É, mas não tanto com estresse. É porque eu acho que eu não me estresso muito, na verdade. Pô, o monarco, como é que ele vai se estressar, cara? O monarco que passa o dia dopado ali, pô? Como? É verdade. De pouco possível. É, mas eu estou querendo saber, tipo, que tipo de alimento você sente que te dá um refluxo e tal. Olha, é o básico, é fritura, é seu exagero em açúcar, sabe? Eu era uma pessoa muito formiguinha. Eu tinha o costume de pegar uma caixinha de leite condensado e virar. Eu também, cara. Cara, muito. Eu adorava isso. Agora não dá mais, né? Às vezes é por isso que eles estão tudo fodidos, né? É, eu fico pensando. Se eles comessem no China, igual eu, não tinha essa isica aí. Porque assim, no China... É porque assim, eu não sei se aqui onde vocês moram ou se onde vocês cresceram tinha essa parada. Mas lá no Rio tinha umas pastelarias que era... Todo mundo sabia que era do China, porque era tinha um... Dava pra ver uns ladrilhozinhos assim, coloridinho. E todas são iguais. E é tudo tipo, um é primo de não sei quem e tal. Às vezes tu ia no China. Por exemplo, ia no China lá no Riachuelo. Aí o China do Meyer tava lá naquele dia porque eles são da mesma família, tá ligado? Aí era um... Ficava caralho. Caralho. Já vi esse cara em algum lugar. Máfia da China. E aí a gente zoava, né? Porque o Salgado era um real. A gente zoava que o cara vendia o joelho com gosto de um real. Ele pegava no dinheiro, pegava no joelho, tá ligado? Uma vez eu tomei um suco de caju. Era um sábado, eu tinha ido pro... Eu estudava no Cefete, que tinha perto lá um China. E bem em frente ao colégio militar. Aí eu ia pro... Eu fui lá... Na verdade eu fui no colégio, eu fazia parte do time de natação. Aí eu fui lá treinar. E aí eu saí, aí eu passei lá no China. Porque ele fechava meio dia. Eu cheguei lá quase meio dia. Aí ele já tava desfazendo as paradas. Aí o suco de caju já tava dentro de um balde. Nossa. Cara, a gente queria o suco de caju, irmão. Ele... Não tô zoando. Ele pegou um copo, enfiou a mão dentro do balde. Toma. Tá ligado? Tipo assim, uma galera. A gente tomou no... E foda-se, tá ligado? Eu não pego... Eu não morro nessas porra. Cara... É a tenda do Chaves. É a tenda do Chaves que ele só tacou, sabe? E foda-se. Se bem que o Chaves tinha até uma conchinha pra poder... É a imunidade. A gente cresceu comendo comida do chão, lambendo a mão e fazendo merda. Agora a gente tem que lavar a mão a cada cinco segundos, né? Porque tem uma doença muito pistola. Lavem as mãos. Eu ia falar talvez por isso. Talvez por isso que meu pai... Meu pai não, minha família. Muito protetor. Muito protetor. Não gostava que eu saísse de casa pra poder brincar na rua, sabe? E eu também... Eu sou meio magrinho, mas... Quando eu era menor... Eu sou meio magrinho. Eu sou um palito de fósforo, sabe? Sabe o palito de fósforo queimado? O pessoal fala que é eu. Eu sem roupa não pareço fósforo queimado. Porque aqui em cima... Tá. Aí eu não saía muito pra fora, porque como eu era magrinho... Sempre que acontecia alguma coisa na rua, eu me quebrava todo. Então se eu tomava um tombo... Eu achava que você tomava um tiro... Porque você falou a frase e parecia. É, mas eu morava na família. Ele não toma tiro, ele é magrinho. É verdade, é possível desviar. O cara, ele atira a tua cabeça e pega no afro. Vai embora. Mas é, então, talvez seja por isso. Faltou comer terra na infância. É, porque tem essa teoria, né? Os qualiformes fecais que estavam faltando. Que é que você põe uma criança numa bolha durante 20 anos, os primeiros 20 anos, e solta ela no mundo, ela morre. É. É tipo quando você cria um passarinho cativeiro, solta ele na mata, ele não vai viver. Porque ele tá acostumado com aquilo ali. É igual os portugueses chegando trazendo doença nova pros índios. É. Cara, eu ia fazer uma análise com o coronavírus, mas é um pouco politicamente incorreto. Mas eu vou fazer foda-se, porque se é o Flow Podcast... Boa, monarca. Aperta aqui a mão, cara. Acusou o goleiro. Caralho, tu apertou minha mão mesmo. Não era pra apertar minha mão. Apera, chora. Mentira. Tomo. Só não pôr a boca. Lubrificante na mão. É, só pôr. Yes. Mas tipo, eu acho que a melhor coisa pro jovem agora é pegar coronavírus. Tipo, se você... Porque o jovem tem que acabar? É, porque o jovem tem que acabar. O jovem tem que acabar, por favor. Vai, agora manda. Agora eu vou explicar a parada. Técnica de discurso do monarca. Então, primeiro ele dá um soco, depois ele faz carinho. Não, ele dá um soco, depois dá uma banda. Fica vendo. Vai, vai, vai. Não, o negócio... Porque, tipo, o coronavírus é um vírus que tá agora circulando na humanidade. Ele não vai embora. Ele está aí para sempre. Tá ligado? A não ser que a gente invente uma cura definitiva e tal. Sim. Mas, se não chegar a uma cura tão cedo... Parece lubrificante sexual mesmo essa porra. A chance de você morrer sendo jovem e pegando corona é muito pequena. A não ser que você já tenha algum problema respiratório prévio. Sim. E aí qualquer coisa, qualquer doença respiratória que você pega vai te fuder. Uma pneumonia também. Então, para o jovem agora é melhor pegar o corona e passar, talvez até sem ter sintoma, do que ele ficar a vida inteira evitando essa porra e pegar quando for velho e tiver algum problema, porque ele morre. Tu usa a mesma lógica. Tipo catapora. A catapora. Tipo catapora. Exato, exato. Pegou uma vez, já era. Depois você pega, depois de velho, morre. É. Tu já pegou catapora? Já. Todo mundo aqui pegou catapora? Eu peguei. Eu nunca peguei. Mas eu tomei vacina de catapora. Encontra alguma criança que tá com catapora, lambe a mão. Pois é, antes que você morra. Antes que você morra. Mas eu acho que a vacina me imunizou. Mas tu acha que o... Tu acha... Eu não sei... Eu não sou microbiologista ou sei lá que porra que nome que dá. Mas eu acho que o vírus não funciona assim, não. Porque gripe, por exemplo, você pega diversas vezes durante a sua vida. Não, mas esse, o coronavírus, ele não pega das vezes. Quando você sara, você imunologiza. Tem certeza, cara? Porque eu vi notícias de pessoas que estavam pegando já de novo. Então, não é mutação? Não, não sei se é isso. Pelo que eu vi, o corona é uma categoria de vírus. Ele é o Covid-19. Tem todos os 20 anos. Pelas outras edições. 19 anos, é. Aí se ele evoluir, acho que você pega de novo. Eu não sei. É, pode ser isso. Tipo a dengue, sabe? É, que tem vários tipos. A dengue é diferente também. Pode ser isso. Mas aí tem que ver a taxa de mutação do vírus. E a dengue é pior ainda. Porque a dengue, se você pegar o mesmo tipo várias vezes, ela vai ficando pior. Você tem três lives. Você perde a da Game Over. Eu já perdi uma já. Cara, a minha esposa já pegou todas as dengue diferentes que tinha. E algumas dela, mais de uma, tá ligado? Zerou a cartela, então. Cara, a gente estava falando que mais cedo que ela estava em casa meio doente e tal. Provavelmente não é corona, porque não tem febre. Não tem coisa assim. No espaço. Mas ela é uma porra de um ímã de doença, cara. Ela pegou a gripe suína. Ela pegou a porra toda, cara. Nossa. Pior que eu peguei gripe suína também. Pegou? E eu peguei gripe suína no evento, cara. Normal, né? Teve surto no evento em Campinas. Não vou falar o evento. Mas talvez algumas pessoas saibam. Teve surto de H1N1. E foi uma merda. Caralho. Porque metade do evento ficou com o H1N1. Foi bem gostoso. Ficou uma semana inabilitada de fazer qualquer coisa. Dá mó medo esse lance de evento, porque a gente foi pra Porto Alegre. Semana retrasada. Mas a gente fechou o contrato com o evento em dezembro. Então, contratão e tal. E eles não cancelaram o evento, porque estava bem no comecinho do corona ainda. Então a gente pegou o aeroporto. Pra ir, foi meio que tranquilo. Pra voltar, estava cheio de ninja no aeroporto. Cheio de gente de máscara. Máscara. Por que tem tanto ninja branco aqui? Máscara branca, né? Ninja do Power Rangers. Vocês quem lembra, lembra. Aí, tipo... Durante o evento, a gente ficava meio... Então, não sei ainda qual que é o procedimento complementar. Se é igual o Ganda. Se é no cotovelo. Eu não sei. Aí a gente fica com medo depois de voltar e ficar... Putz, a gente está doente e tal. Porque você tem contato com um monte de gente. Você pega a gripe normal da pessoa. Gripe que está gripando. E minha namorada também. Ela ficou muito doente. Ela pegou febre e tal depois. Essa semana passada aí. Só que era... Eu não sei o que é. Sinusite. Sei lá. Ela fez aquela limpeza nasal que faz em casa mesmo. Melhorou no dia seguinte. Então, se a imunidade dela estava baixa, ela não tem esse negócio. Mas dá um medão, cara. Você está no evento assim, você vê... Toda BGS, a gente fica doente, cara. Não é? Eu usava álcool em gel antes de existir doença, porque você vai nos eventos, é um monte de abraço, aperta a mão. Porque é da hora mesmo encontrar o pessoal. Só que, às vezes, o cara está espirrando, ninguém sabe. Pá, pronto. Exato. O cara tosse na mão. Isso. Passa no saco, na tua cara. E vamos ser sinceros. A higiene da galera que vai em evento de games não é muito boa. O foda é quando... Você está chamando os moleques de fedorento? Eu estou chamando de fedorento. O pessoal soa bastante. Não, o foda é quando o evento é... Eu gosto muito de evento, mas quando é em escola, é trash, que é aqueles corredores fechados, sabe? Nossa. Puta, você está passando assim, você está sentindo um cheiro de tudo quanto é tipo. Você fala, meu, nossa. Ser humano é foda, né? É, pois é. É um ambiente propício. É um monte de gente num lugar fechado andando de lá para cá. Não tem como. É, é. Nesses eventos assim, normalmente as aglomerações acontecem. Ou no lugar onde está rolando essas... É, evento onde acontece isso em escola, sabe? É, ou no lugar onde está tendo o auditório, que o pessoal faz a palestra, ou no lugar onde está tendo o campeonato. Eu acho incrível a quantidade de gente que fica em salinha que está rolando o campeonato. E normalmente quando o evento é pequeno, é tipo sete videogame, um do lado do outro e gente acompanhando, gente disputando e o cara tentando falar, cadê tal pessoa? Oh, agora é a próxima chapa agora dele, vai lutar aqui no Mortal Kombat. E ele fica doido achando... Doideira. É muita gente. Agora, nesses momentos, você não consegue imaginar. Você pensa, imagina eu no meio desse lugar com o coronavírus aí, solta doido. É, a maioria dos eventos, esse ano não deve nem acontecer, né? A BGS. A BGS. Eles não falaram que vão cancelar ainda. Não é claro. Se continuar... É lá no fim do ano, né? A E3 foi pro saco. A E3 foi pro saco. A E3 foi pro saco. A BlizzCon tá perigando. A CCXP disso é alguma coisa, não, né? Não. É que evento mais pro ano, eles estão confiantes que pode reverter a situação. É porque esses surtos, essas gripes, elas são surtos, né? Elas não duram muito tempo. É quando se faz alguma coisa... O N1 é esse gripe suíno, né? O Zika vírus. Quem lembra do Zika vírus? É o Zika vírus. É que o Zika já virou um combo, né? O mosquito da dengue, ele vai colhendo... Eu tô só esperando o mosquito da dengue pegar o corona. Ele vai virar o corona dengue, meu. Picar alguém com corona e mistura tudo. Esse bicho é um safado. Ele consegue passar febre amarela, chikungunha, é... Ah, não sei. O cara passa Zika pra você, mano. Tá ligado? Você fica Zika, né? Com Zika, mano. Ô, agora sim. Começa a nascer um óculos da hora, né? Reflexivo, assim, na sua cara. Você fala, meu Deus, que asses são essas? Começa a nascer. Um óculos espelhado. Um Zika. Agora o Zika. Agora o Zika. A gente tinha que exterminar todos os mosquitos, mano, da face da terra. Só mata. Pra que precisa do mosquito? Pra quê? Ele não serve pra nada, ele só passa uma doença. Por que ele alimenta o mosquito? Ele alimenta sapo ali. Ah, sapo pode comer mosca. É, sapo com a motocicleta nova aí no mercado, pô. A gente compra coisa. Você dá uma bolacha de água e sal pro sapo e ele fica feliz. É, a gente faz uma campanha massiva de alimentação de sapo. Ah, legal, bom. Na hora. Mas sabia que tem uma teoria, assim, dos caras alterarem o mosquito geneticamente pra ele, quando copular, os filhos dele não terem... É... Eles não nascem. Não serem férteis, tá ligado? Ah. E aí você, tipo, altera do jeito que esse gene vai passar pra toda espécie. Você altera que esse gene vai fazer isso e você altera a genética do mosquito pra que esse seja um gene dominante e que ele passe em... É tipo um pug. Será que tá funcionando isso? Não, não. Eles não fizeram. É uma teoria. Ah, entendi. É. É tipo um pug. O pug é um cachorro que o nego pegou, zoou ele inteiro e falou, vai pra frente. E botou pra vender. Sofra. É, só que o pug, ele foi feito de uma forma diferente. Eles foram alterando através de mistura de raças e tal. Ah. Já o mosquito seria uma estratégia mais... Genético. É. Mais rápida, né? No laboratório. É, seria... Até porque esse gene jamais se desenvolveria naturalmente, né? Mas precisa. Não. Pois é. Só se Deus estivesse nos ajudando aí, né? O que não parece, pelas coisas. Caralho, o cara tá puto com Deus. Não, eu tô puto com Deus. Mas é que Deus não, tipo, ele tá... Tá, mano. Vou ligar o hard aqui pra vocês, né? É, agora a humanidade... Tava easy demais. É. A humanidade viu que dá pra perder o jogo, né? Dá pra gente... Foi uma parada que o Monaco falou pra mim ontem. Caralho. Agora os caras perceberam que dá pra... É aquele momento no Overwatch que você começa a falar... Gente, pelo amor de Deus! A gente tá perdendo aqui! É, cara. Pega a carga! O mundo inteiro entrou em pânico. Tá ligado? Antigamente o papo era, mano, não temos dinheiro, não dá pra investir agora. Ah, coronavírus? Mano, tá aqui 600 bilhões pro Brasil, 2 trilhões. Não, isso pros Estados Unidos. Do nada, tem dinheiro pra caralho! Eles tão tirando de reserva? Eles tão imprimindo? O que que tá acontecendo? Tô imprimindo. Tô imprimindo? Provavelmente, né? Tô imprimindo pra caralho. Vai aquela inflação gostosa. Os bancos centrais tão falando só, pode ligar a impressora aí, deixa ligado, porque agora vai rolar dinheiro. Mano, a multifuncional não para de óbvio que... É. Doida. E tão tentando salvar a economia aí, né? Vamos ver. A bolsa deu uma reagida. A bolsa subiu, Domão? Subiu, subiu 10% dois dias seguintos. Ah, eu não faço ideia o que essas coisas significam. Significa que quem é rico tá ficando mais rico. Mais rico, é verdade. Não, significa além de o rico ficando mais rico, significa também que agora a gente tá... Que a economia como um todo reage, né, cara? E começa a funcionar. É, o mundo inteiro subiu, né? É, tá subindo o meio. Tá subindo o meio. Existe mais confiança, né? É, eu sou o tipo de burrão que pergunta. Pô, mas se não tem dinheiro, por que que eu não imprimi mais? Não sei. Não sei. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo. Acabou o crédito no mundo inteiro, tá diminuindo. Não tem empresa, não tem ninguém precisando de dinheiro pra ninguém. Os caras falam, se não tem dinheiro, vamos só imprimir. E a gente empresta. É o que eles estão fazendo. É literalmente o que eles estão fazendo. É mesmo? É. Literalmente o que eles estão fazendo. Eles estão imprimindo dinheiro pra caralho e falando, foda-se, senão a gente quebra. Ou a gente imprime, a gente quebra. É basicamente isso. Só que aí isso diminui o valor do dinheiro, porque quanto mais dinheiro no mercado, menos Menos vale. É, só que como tem pouco dinheiro no mercado, não vai ter inflação, tá ligado? Porque tá por causa da crise. Eles só estão... Meio que essa é a aposta dele. Tá rolando uma crise tão forte, tá rolando um corte de demanda monetária tão grande que se a gente imprimir aqui, não vai ter inflação. Porque simplesmente sumiu o dinheiro da pressa de um dia pro outro. É o... Para pra pensar. Se todo mundo quebrar junto, ninguém quebrou. Não é isso? É. É a lógica essa? E o YouTube? Se todo mundo falir junto, ninguém falir? Se todo mundo falir junto, ninguém tá falido. Porque já tá todo mundo no buraco mesmo. Tamo todo mundo junto aqui, tamo no mesmo patamar. É isso aí. É o quê? Tu vai me chamar de falido? Também é, pô. É, tô. Se olha no espelho, cara. Eu acho legal esse negócio de YouTuber falido hoje em dia, porque todo mundo que talvez fale por isso, falou isso, vai passar por isso, tá ligado? É. Isso é muito legal hoje em dia, eu penso isso. E aí, depois que você passar por isso, boa sorte em tentar voltar, tá? Vai ser difícil. E aí, hoje eu achei engraçado, acho legal essa parada. Bom, o bom de nós dois é que a partir do momento que a gente criou o Gmail, a gente faliu. Foi bem no comecinho. Criou o canal. Yes! Ó. É verdade. Mano, não existe esse negócio de falir, não existe, mano. O processo do YouTube é um processo que, por exemplo, ideias tem limite. Às vezes você acerta uma ideia de um programa e essa ideia, ela tem um limite de programas. E às vezes depois a galera cansa. Aí você fez muito sucesso com essa ideia e aí você dependeu talvez muito dessa ideia e aí quando o tempo de vida útil dela morre e você precisa de uma nova ideia e você não consegue ter uma nova ideia tão grande ou tão útil quanto aquela outra, é isso. É normal, é normal. Isso é o processo criativo de todo mundo que está trabalhando com arte, de certa forma, tá ligado? O mais foda, assim, que a gente sofre muito é, tipo, que a gente faz o conteúdo, assim, mais especial, com mais trabalhinho, porque a gente é frescura, porque a gente é burro, a gente é burro. A gente faz um negócio com um monte de efeito especial e tal, aí a gente demora cinco meses para fazer o próximo, sabe? Porque demora para fazer. O YouTube não curte isso, ele quer carcar. Não, é impossível monetizar isso no YouTube através de AdSense. É, você tem que monetizar por fora, ir a evento, editar vídeo. É, porque, mano, ah, você fez um vídeo muito foda, porra, demorou, você ficou cinco meses fazendo, deu cinco milhões de views, tá ligado? Legal, mas cinco meses, cinco milhões de views, você não banca uma estrutura para fazer um vídeo foda. É, você tem que fazer outras coisas, por exemplo, a gente tem o Cartito e tal e fazer live para ter todos os ganha-pão, as migalhas que vão vindo de baixo lugar e formam um pão. É, a estrutura do YouTube é de incentivo daquele conteúdo industrializado, que é de fácil, você faz fácil, você prende a atenção de uma galera que não tem muito preço pela própria atenção. Cara, tem uns caras que fazem uns vídeos que, assim, eu dou graça, sem sacanagem, minhas filhas, agora com esse lance da doença, estão em casa direto e elas estão vendo uns vídeos lá, tem uns que são bem produzidos, bem produzidos eu quero dizer assim, tu vê que a pessoa colocou algum esforço ali e está sendo honesto, para mim o mais importante é ser honesto, não estou nem zoando. Então, assim, elas estão vendo lá, um que elas estão vendo e gostando muito agora é que tem um aplicativozinho no celular chamado Gacha Life, que é coisa de criança mesmo, tu pega os bonequinhos assim, estilo japonês e aí tu fica mudando eles e tal e tem uma porrada de pressão. Faz umas historinhas. É, aí tem umas pessoas, acho que é um canal só que elas têm pra caralho lá, que fica fazendo as historinhas e eu fico assim, é bem simples, tem um monte de erro de português e tal, mas eu gosto, porque é honesto, sabe o que é? Tu fica assim, ah, legal, isso aqui é honesto. Agora tem uns, cara, que tu vê, tem uns caras que ficam falando que, cara, eu tenho um, tem um cara, cara, esse maluco, ele é, primeiro de tudo, ele sabe como é que o YouTube funciona, porque ele atinge criança e punheteiro ao mesmo tempo. Acho que eu até sei quem que é. Tá ligado? Cara, ele fazia uns vídeos de ETA antes, agora ele tem uma namorada bonitinha e tal, que tá sempre com um decotão, tá ligado? Ah, tá, eu não sei quem que é. Cara, eles ficam, cara, faz uns vídeos, é o Dudu, Dudu Moura. Ah, eu, tá ligado? A gente tá falando do Hulk. Antes ele era ex-etrize, isso. Então, aí, cara, tem um vídeo dele, cara, que é tipo, é soft porn, cara. Assim, eu tô falando só de um vídeo, vamos lá. Ele, ele, o vídeo é assim, ó, minha namorada vai, tá do lado da namorada assim, ó, minha namorada vai chupar um picolé e aí depois a gente vai se beijar e eu vou ter que adivinhar qual que é o sabor. Porra. Aí a mina pega, sem sacanagem, cara, a mina pega o picolé, ela começa a lamber o picolé, bota na boca, faz aquele bocão sem dente, tá ligado? Aham. Chupa o picolé, só falta dar o picolé na cara, assim, sacanagem. É só o que falta. Aí daqui a pouco eles dão, em vez de dar uma bitoquinha, cara, assim, é pra criança, é pra criança, tá ligado? Não, é foda. Em vez de dar uma bitoquinha, um beijinho cenográfico, não, irmão, é língua pra todo lado. Ficou assim, caralho. E tu acha que acabou? Não. Não. Mas será que é pra criança? Onde esse sorvete vai parar? Meu Deus, até derreter é hora de diversão. Rapaz, geladinho, todo mundo vai. Foi o formato do sorvete. Ele fala assim, ó, ó, se você não se inscrever no canal, não dê like, o vídeo vai parar aqui, tá ligado? Ah, não. Ele fala, olha só, se você não der like no vídeo, você... Acabou o canal, tipo, acabou o canal do tipo, você não consegue assistir, tá ligado? Você só consegue assistir os vídeos se você se inscrever e der like. Caralho. Então os caras que assistirem, eles estão burros, muito criança. Meus primos que têm filho pequeno, eles ficam zoando comigo, falando, pelo amor de Deus, posta mais vídeo porque meus filhos estão assistindo besteira. Pelo amor de Deus, faz mais coisa. Eu preciso comprar ovo de Páscoa agora, do boneco lá. Salvação, velho. E assim, esse é um cara, tá ligado? Só que esse me chama atenção pela desonem... Cara, já viu o Hulk BR? Era o que eu falei do Hulk aí, ó. Nossa, o Hulk BR vai se lascar, meu. E é incrível que, tipo, ninguém faz... Não tá foda-se. Foda-se. A Stubney é erótica, tá ligado? E é uma coisa que já vem, tipo, já teve um negócio antes que ele fazia uns desenhos, que antes ele não aparecia, ele, a cara dele, né? Que, inclusive, ele parece muito um dos caras do Patati Patatá. Parece? É. Quem procurar e achar a cara do Patati, eu acho que é do Patatá. Ele parece muito o Patatá, cara. Será que ele é o Patatá? Cara, não. Ele fica fazendo palhaçada no YouTube, pô. Nossa, cara, imagina. O Patatá tá um podre de milionário. Não, ele não ia fazer... Não, ele ia ter um circo. Os caras, então, pelo amor de Deus, é só eles ficarem dançando com um sapatão dentro de um cenário colorido e ganha dinheiro. É verdade. Pra quê? Sapatão. Antes aparecia desenho e tinha, eu acho que era um desenho dele lambendo a bunda de alguma coisa, de alguém. E era um desenho mesmo, tipo, ali, ele lambendo a bunda, ou alguém lambendo a bunda dele. Não faço ideia. Aí eu fico... Por que que isso existe e tá aí e nada acontece, feijoada? Pois é. Sabe? O ruim, o pior disso tudo é, tipo, que o cara faz essas paradas tóxicas e ele ganha view exatamente por ser tóxico. Porque daí a galera compartilha e fala, olha o que esse merda fez. Aí todo mundo assiste e o cara... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, eu não compartilhei, mas eu confesso que eu fui lá ver qual era. Tava até mostrando pra eles uns vídeos ruins, cara. É assim, uns vídeos 2002, tá ligado? Cara, é assim, a câmera, ele pegou e aí provavelmente não tava na proporção certa, ele só esticou, tá ligado? Ah, não! Que horror! Exato, eu sabia que vocês iam ter essa reação. Não! Cara, tem uns vídeos... Eu tô afogando o Sonic e o XEA. Aí, cara, aparece um gif do Sonic e o XEA na praia. Por cima da água e foda-se, tá ligado? Ali, aí ele vai correndo aqui assim, aí o gif nem muda de tamanho, aí some o gif. Aí daqui a pouco aparece um gif fazendo outra coisa, assim, em outro lugar. E tu fica, caralho, quem que assiste isso? Eu tenho ódio porque a gente se preocupa tanto com microfone, câmera bonita, e tem a mesa aqui, não sei o quê, iluminação. Aí tem uns caras que gravam o celular, peida e pronto, ó! Um milhão! Um milhão! Ele fazer isso e ganhar um milhão, beleza. Agora ele fazer isso e ganhar um milhão sendo desonesto é pior. É, a desonestidade é o problema, não a simplicidade. A simplicidade é a gente passar a entender porque é o carisma, né? Na verdade, eu admiro pra caralho o cara que abre a câmera e consegue atrair milhões de pessoas só falando, tá ligado? O do Moura, por exemplo. Até hoje ele grava com o celular, cara. Até hoje, é então. A parada é, primeiro, se você tá almejando um público infantil e você propositalmente quer sexualizar esse público infantil, tem algo errado com você. Não é legal isso, não é uma parada da hora. Agora, se for pro público infantil, agora, e se não for infantil? E se for uma criançada de 12, 13 anos que tá assistindo essas merdas? Tipo, é uma merda, ok? Eu não vou tirar esse mérito. Mas eu quero viver num mundo onde é proibido ter esse tipo de merda no YouTube? Não. Eu, pessoalmente, não. Tem, tipo, eu quero que seja proibido se o cara tem... Tá direcionando o conteúdo dele pra criança e sexualizando absurdamente ao mesmo tempo. Aí eu acho que ele tá fazendo um desserviço à sociedade. Sim. Mas se ele tá explorando a maluquice de um garoto de 13 anos, que, mano, o cara vai ver a namorada dele lamendo picolé, ok. Mas depois ele vai abrir um vídeo pornô e vai ver alguém lamendo um pau de verdade. Cara, mas a questão não é nem essa. Porque, assim, o lance da namorada lá, não sei o que, é que, assim, é um conteúdo pra criança. Eles fazem vozinha, cara. Eles fazem vozinha, tá ligado? Quem faz vozinha não faz conteúdo pra quem tem 12 anos. É quem é pra criança mais nova. Então, é isso que eu tô falando. Aí é outra coisa. Se é direcionado pra criança e, ao mesmo tempo, é sexualizado de uma maneira agressiva, desnecessária, eu não gosto. Eu acho que cabe a nós, da sociedade, encontrar formas de diminuir o impacto dessa pessoa. Cara, mas já tá escrito nas diretrizes do YouTube. É que o YouTube nada faz. Não funciona. Não funciona. Ah, e não pode sexualizar nada. Aí vem a Mickey Minaj e mostra o bundão lá. Busão. Busão. Da Mickey Minaj é maneiro. Ah, é, então. Mas ali é a direcionada. É, é porque é a Mickey Minaj, sabe? Se eu fosse a Mickey Minaj, eu acho que eu poderia dar. Mas é que eu acho que tem, quando é artístico, tá ligado? Tem um aval, né? Tem um aval. Tipo aquele This Is Not America, que o cara dá um tiro na cabeça do outro. This Is America, sim, sim. This Is America, verdade. Dá um tiro na cabeça do cara, tá ligado? Que nem, ah, caralho, o cara deu um tiro na cabeça do outro. Irmão, é um clipe de música aí, né? Pega leve. Não é um cara do Estado Islâmico arrancando a cabeça do outro cara, tá ligado? É outra vibe. É o pessoal que fala que é que nem quando você tá em cima do palco. Muitos humoristas falam isso. Você tá em cima ali do palco, você tá apresentando um negócio. Não significa que tá falando uma opinião, sabe? Tipo, você não tá querendo causar mortes e coisas erradas. Você tá querendo apresentar um negócio. E você tem a liberdade do palco pra poder contar a piada que você quiser e tudo mais. E é isso. Acho que seria nesse ponto também, né? É, porque assim, tem a arte envolvida, né? E aí a arte tem subjetividade, blá, 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 blá. Mas, porra, é... Mas não é disso que eu tô falando, tá ligado? Com certeza. Cara, o cara... A galera... O cara virar e falar, irmão, aí, se tu não se inscrever, o vídeo vai parar aqui, irmão. O canal vai acabar. É, essa tática só funcionaria com um público bem infantil. Exato. A Carol e a Luísa, que são as minhas filhas, elas... Papai, vou dar like então, eu filha, pelo amor de Deus. Só muda de canal. Deixa acabar, deixa acabar, só muda de canal. É, tipo, o negócio da vozinha já denota que não é para a galera mais adulta, mais... Depois dos 10 anos, eu acho. Esse Hulk BR, inclusive, ele começou... Ele era com um minguado. Eu ia falar isso, né? Sério? Oi, pessoal! Como? Não com. Não, com. Ah, com. Então, é... Aí eu acho que aconteceu, foi. O canal foi decaindo, não tava tendo mais aquilo, e aí ele se desesperou. Vou fazer o quê? Bunda. Não sei, sabe? Bunda. É, mas... Cara, é feio demais isso, cara. E no final das contas, aquele negócio lá de desmonetização por ser infantil, a gente tava em pânico em dezembro, isso, porque ia começar em janeiro e nem deu nada. Eu não sei como é que tá, eu não sei se o Google não conseguiu... Você tweetou esses dias alguma coisa que foi desmonetizado por ser infantil e era full adulto. O que que era? Era uma vinheta do São Paulo no ar. É uma vinheta da Globo. É uma vinheta da Globo aí, tipo, YouTube Kids. Você tava contando, inclusive, a história do vídeo do Big Brother no canal da Globo e como o strike da Globo. A gente consegue ver que o YouTube não tá funcionando bem, cara. O YouTube não se ajuda. Vou falar, hum, a Globo detém o direito desse vídeo aqui, vou dar strike. Que canal? Do canal da Globo. Aí você fala, meu... Eu fico imaginando os caras da Globo lá falando... Como? Calma aí que eu vou apelar pra mim mesmo. É, então. Aí ele abre o próprio e-mail e fala, tá liberado, galera. Aí, ok. Voltou, voltou. Yes. O sistema funciona. O sistema funciona. O YouTube depende muito da automatização deles, né? Esse é o problema dos caras. É que é muita coisa, né? É, é. Tem uma massividade doida. É porque eles querem controlar tudo, mano. Sim. Tá ligado? Eles querem assim, pô, vamos controlar, vamos aproveitar 100% do espaço da plataforma. E tudo é a gente que vai ter o nosso viés e vai manipular de alguma forma e tal. Porque, ó, antigamente quando era só a caixa de inscrição em ordem cronológica e acabou... Nossa. Tipo, todo mundo entendia as regras do jogo, todo mundo sabia, ah, vou, pô, me inscrever nesse canal. E quando eu não tava mais assistindo o canal, eu deixava de me inscrever. Eu tirava a inscrição, tá ligado? Porque cabia a pessoa... Ficava estragando, ó. Você queria ver uma coisa assim e alguém fludava. Fludava. Fludava a sua inscrição. Exato. Aí cabia a pessoa fazer esse management, cuidar de quem ela quer estimar. Agora o YouTube falou, não, não, não. Não vai ser a pessoa que vai ter essa decisão. Eu vou ter essa decisão pela pessoa através dos recomendados. Porque dessa forma eu consigo manipular o comportamento dos seres humanos e fazer com que eles fiquem mais tempo no site. Pelo menos eu acho que isso foi a lógica deles. Cara, e pior que funciona... Eles congratulam quem faz com que fique mais tempo no site. Então se a pessoa entrou pelo seu vídeo, permaneceu no site. Não tá assistindo mais seu vídeo, mas permaneceu no site. Foi pra outro vídeo, foi pra outro vídeo, eles falaram, beleza. Então essa pessoa que foi a porta de entrada... Você divulga. Ele é o divulgador mais. É tipo, e pior que esse sistema funciona desgraçadamente de bom, porque eu sou vítima disso. Eu tô mono-hype do Doom Eternal. Eu quero jogar esse jogo pra caramba, só que eu quero comprar em CD. Então eu não joguei até agora, sem spoiler. Aí tipo, eu assisto videozinho de teoria de Doom Eternal. Só que é de canal que só fala disso. Depois que eu jogar o jogo, eu não quero mais assistir isso. Então eu assisto sem me inscrever. YouTube fica me oferecendo Doom Eternal, Doom Eternal. Doom aqui, Doom aqui. O cara jogou Doom 64. Doom antigo. Doom aqui, lá lá lá. E ele fica mostrando isso. Eu não quero me inscrever nesse canal. Eu não quero. Eu só assisto algumas coisas porque eu tô no hype. É o melhor que você vai acompanhar longamente. É, então. Então deve ter muita gente que nem usa mais a aba de inscrição. Usa só a aba... Qual que é a primeira aba? É recomendado. É recomendado, é. É, a primeira aba é o início, mas tem um negocinho de recomendado ali. É porque eu entro lá e vejo a Doom. Aí depois eu pulo pra, sei lá, uma coisa do Avengers. Aí depois eu pulo pra algum outro aleatório. Aí depois, se me der vontade, eu vou na minha inscrição. Eu caio muito nisso. Eu, às vezes, eu esqueço de se inscrever no canal. O sistema é uma droga. Cara, 75% das visualizações no canal do Flow vem de pessoas que não são inscritas. Pra você ver, eu já conheci o Flow. Eu assisti, tipo, uns 25 episódios sem se inscrever no canal porque eu achei que eu já tava inscrito, porque eu sempre recebia os vídeos. Sim. Mas não. Eu não tava inscrito. Eu falei, carai, que vergonha. Eu não tava inscrito no canal. Eu recebo a bagulho do... Notificação do Felipe Neto, tá ligado? Olha, então... Eu já recebi também. Eu fiquei chocado com isso. Eu posso recusar o golpe que eu coloquei. Não mostrar esse canal. Caralho, cruzão máximo. Claro, eu não quero. Eu não sou o público, cara. Eu não faço isso. Não me interessa. Você pode também. Temos um fã do Felipe Neto aqui. Já tá marcado. Cheque, já foi. Já foi o cheque. Já foi o cheque. Pô, o bingo não tá rolando. Cadê? Deixa eu pensar. Não tá muito. Não tá muito. De bom, esquece que a gente tá diverso. Bem que tem um que foi aqui, eu não marquei. Mas tá tranquilo. Vocês estão bem de boa. Tá bem de boa. Sem muito tempo. Monarque quase foi num que eu fiquei esperando ele. Quase. Ele chegou e falou... Tem que ser espontâneo. O negócio é isso. Deve ser alguma coisa relacionada a Deus. Ih, ó. Deu um brilho. Ele olhou aí. É, é. Mas a gente já perdeu a esperança que o YouTube vai melhorar, né? Todo mundo aqui. Cara, é mó engraçado porque... Eu já, cara. Muito tempo. Como a gente... Eu faço vídeo muito específico e tal, que posta uma vez por dois a três meses. Eu sempre fui canal pequeno e ok. Não ligo, sabe? É a vida. Meu público é bem fiel. Tô feliz com eles. Então eu sempre ficava esperando. Nossa, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Ó, agora ele tá recomendando... Sei lá. Coisa de jogo velho. Agora vai, agora vai, agora vai. E não via, sabe? Então agora deixa quieto. Ah, o YouTube é frustrante, mano. Principalmente videogame. É, videogame tá videogame. Ainda mais videogame velho. Acho que videogame velho é melhor que lançamento, pra ser sincero. Porque não existe fluido. Sim. Mas não muito... Lançamento, normalmente tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É, faz sentido. Jogo lançamento... O foda de jogo lançamento que eu detesto, que eu não faço, nem ferrando, é porque tem... Eu faço com edição, então demora um pouco. E eu só pego o jogo depois, que eu não tenho parceria com loja que dá antes, ou com a empresa mesmo. E tem muito cara que recebe antes, grava e só lança no dia que lançou o jogo, o embargo, né? Aí não tem como você competir. Meu canal é pequeno, não é grande o bastante pra isso. Então eu só fico na velharia. Só que o problema, que eu enfrento muito, minha voz é aguda e eu não tenho um cara de 30 anos. Aí os brothers cresceram com Mega Drive, Master System, etc. Falaram, ah, eu não vou ver esse moleque. Ele viveu na época do Play 2. Para. Mas eu não consigo provar a minha idade, sabe? Eu preciso deixar, mas não só tem aqui. Aí é só essa que cresce, não é porque eu quero ter assim. Um bodinho, um bodinho. Aí isso complica bastante, mano. Bom, o que é que tu gosta? Qual que é o teu jogo favorito desses jogos velhos aí? Perfect Dark do 64. É o top. Lançou depois de 2017 de GoldenEye. Não, eu sei exatamente qual que é o Perfect Dark. Eu tô pensando aqui se eu não prefiro GoldenEye. Ah, é. É uma briga maludinha. O problema do Perfect Dark era que para jogar ele legal precisava do... da expansão. Esse é obrigado a ter. E ele rodava igual um slideshow. Dois frames por segundo. Aí eu já não lembro porque eu achava incrível na época. Não, todo mundo. Numa televisãozinha de 14 polegadas. É que você joga hoje em dia e você fala, caramba, era isso? Ou era esse... Sabe? Não era, não é possível que era assim. Deve estar quebrado, deve estar velho essa merda. Depois teve os outros Perfect Dark, né? Que deve ser... Teve o do Xbox e teve um reboot, um remake do 64 para o Xbox 60. Esse é 60 frames, é... E é legal, é maneiro. Esse é bom. E aí dá para jogar online? Não sei se tem servidor mais. Entendi, mas dava. Dava e dá para você jogar quatro pessoas com oito bot e fica aquele dedo no rabo e gritaria. Maravilhoso. Pois é, isso aí era dedo... É. Então, eu lembro, gostava que eu me amarrava muito no Golden Eye do 64, que jogava na Temple, tá ligado? E aí jogava de lança granada e aí tinha uns buracos na Temple assim assim. Cara... É, maravilhoso. E aí era louco que como você jogava com quatro pessoas, todo mundo na mesma televisão, tinha coisa que tu não podia, por exemplo, mina de proximidade. Sim. Você olhava na tela... Você olhava na tela do cara que o cara tá fazendo, não sei o que e tal. O que eu fazia? Eu jogava as minas de proximidade e aí tinha um buraquinho na Temple que era muito escuro. Aí eu jogava as minas de proximidade que assim ficava encostado na parede assim, para ninguém ver onde é que eu tinha colocado as minas de proximidade. É, tem que desenvolver as artimanhas, né? Eu jogava Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, do Mega Drive. É. Já. Cara, eu acho... Eu queria muito essa fita, mas ela é terrivelmente rara e cara. Você tem? Tem. Maravilhoso. Eu tenho o Gunstar Heroes. Ela é terrivelmente cara? Quanto que é? Não sei o preço, mas eu lembro... Estou ligado que ela é cara. Ah, se a gente tiver problema do Flo, vende essa sua fita aí. Cara, olha, fita velha, eu tenho Final Fantasy VI, o japonês. Eu tenho Final Fantasy III, americano, que é o mesmo jogo, só que por um acidente ele é o 3. Sim. Tenho Street Fighter Alpha 2, do Super Nintendo. Essa também é difícil. O que mais? De difícil. Acho que de difícil é isso. Ah, Chrono Trigger. Tenho Chrono Trigger também. Da hora, Chrono Trigger não tem. Então, eu tenho as paradinhas lá em casa que eu guardo com carinho. Carinho, isso é legal. É que eu tenho uma coleção de 980 jogos. Tudo velho. Quase mil. Então, eu tenho uns Play 4 ali, mas não tem jogo bom hoje em dia. Qual é o Doom? O que é que tu tem mais? Qual plataforma, eu quero dizer? Eu acho que é Super Nintendo. É? É grande. Porque é mais fácil de achar. Mas o 64 é o que eu mais tenho orgulho, porque é tudo original. Entendi. Tipo, tem Conquer Bad for Day com caixa lá. Foda. Cara pra caramba. O jogo é muito bom. Eu nunca joguei esse jogo, mas eu sabia. Todo mundo falava muito bem dele, né? É maravilhoso. Tem uma cena que uma abelha transa com a flor. O jogo é lindo. Mas precisa de expansão também? Não, esse não. Pois é. Eu lembro que, por exemplo, tinha um Donkey Kong que precisava de expansão. É. Aí, esses jogos que precisavam de expansão, eu só não jogava. O meu favorito, eu tinha também, mas eu emprestei pra um amigo, o Filha da Puta deixou na chuva. Ô, calma. É, cara. Um Super Smash Bros. original japonês, cara. Nossa. Na chuva? É o Filho da Puta, cara. É, com certeza. É tipo, ele nem faz isso. É tipo, hoje que eu não dou muito valor pra CD de Play 4, por exemplo. Mas daqui a um tempo... Daqui a um tempo não vai rodar. Porque, tipo, Play 2, original, ninguém dava valor. Vendiam por 10 reais. O original. Agora que a nostalgia tá chegando lá, o pessoal tá... Lembra do Play 2? Meu, nossa. Marcou uma infância. Agora os jogos estão custando 100, 200. Que nem 12 reais. É. A nostalgia vai... Agora, 360 e Play 3 tá baratíssimo. Tá 20, 30 reais o máximo o CD. Cara, boa comprar agora. Se você quer investir, compre jogos de Play 3 e Xbox 360. Original. Pirata não. Aí, depois de um tempo, a nostalgia vai chegar lá. Meu, vai ficar super caro. Tipo... Minecraft mesmo. Quando a nostalgia... É que a nostalgia já chegou no Minecraft. Minecraft é velho pra caramba. Já é retrô. Minecraft é bom demais, cara. Quando a nostalgia chegar lá, você vai poder fazer vídeo de Minecraft no retrô. E vai ter a... O motorista de táxi de Uber vai falar... Pô, marcou uma infância esse Minecraft. Eu construí a cada coisa. Eu era moleque e meus amigos. Nossa. Eu sou ruim de construir, mas a parte da aventura e a parada... Tô começando a entender um pouco do Redstone. Caralho, esse jogo é muito mágico. Nossa, eu queria muito entender o Redstone. Eu comecei a ver algumas paradas. Tô fazendo umas paradinhas lá. Tô começando a estudar uns Logic Gates, que são, sei lá, componentes elétricos, tá ligado? E caralho, é muito foda, cara. Porque funciona. Aqueles caras que fazem calculador e computador dentro do Minecraft. Sim, cara. Sim. Eu ficava olhando essas coisas. Nossa, como? Jogando Super Mario Bros. dentro do Minecraft. É. Caralho. Esse cara é empenhado demais, meu. Roda Doom no Minecraft. Deve rodar, né? Cara, Doom é foda. Doom tem pra tudo quanto é coisa. O meu videogame velho favorito é o Dreamcast. Ah, maravilhoso. Tu tem o Dreamcast? Tenho. Só não tem muito jogo original porque eles riscam e um risco já morreu já o CD. É? Então é super difícil achar um CD original bom. GD. GD, é verdade. Então, era um... Mas assim, do Dreamcast, cara, eu não tinha nenhum jogo original do Dreamcast. Tinha um Sonic Advance 2, mas na verdade não era meu, era emprestado. E eu tive alguns Dreamcast. Eu tive todas as versões do Dreamcast. Mas é porque assim, eles iam quebrando. O leitor ia parando de funcionar. Aí tem um lance de abrir, mexer uma chavinha de ferro. Eu tive fazendo o meu... Nossa, então... Você levanta ele, eu não lembro. Levanta. Você faz um monte de coisa diferente nele lá pra ele voltar a funcionar, pra ele ressuscitar. Sabe o que é engraçado quando eu faço o vídeo e uso o Dreamcast em vídeo? O pessoal mais velho fala, caramba, eu lembro disso. Isso era muito o Next Gen na época. Hoje em dia, o celular roda Crazy Taxi. É. Aí o pessoal mais novo chega e fala, pô, por que seu controle tem um buraco no meio? Por causa do VMU, né? Aí fala, porque tá quebrado essa merda, não tá funcionando. Você não tá jogando de verdade, sabe? Dá pra botar um VMU. Eu jogava com um VMU e um Puru Puru Pack. Que é o... Que é o Puru Puru Pack. É Puru Puru... No Japão é Puru Puru Pack, que é o troço pra vibrar. Ah, o Rumble Pack. É, o Rumble Pack. Só que no Japão era Puru Puru Puru. É, deve ser o som que vai... É, tchau. É uma piada de One Piece, desculpa. Ah, não entendi. Eu não sou tão morta. Também não sou. Se fosse um Jojo, aí eu entenderia. Ah, Smoda Fucking Jojo. Ei, galera! Olha aí! Pose de Jojo. Eita! Pose de Jojo. É... É... Pô, pior que nem ele apareceu, né? Porque ele já tá... Ah, legal. Passa a mão na frente do esporte. Entendi. É... O que eu ia falar? A gente tava falando... Ah, de videogame. Então, aí o Dreamcast, cara, eu tinha vários. Porque eles... Cara... Eles iam quebrando e eu ia só... Aí eu ia comprando mais. E quando eu fui ter Dreamcast depois que ele tava mais do que morto, eu queria ter um Dreamcast porque a minha sensação era justamente essa. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei... Caralho! Dá pro videogame fazer isso? Tipo... Isso me marcou tanto. Você assistia a Disney Crunch? Sim, sim. Você lembra... Cruje, 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 tchau. Quando é... Eu sou ultra jovem, até hoje. Eu sou ultra jovem, porra! É... Tipo... Quando eles anunciaram que eles iam fazer um sorteio de Dreamcast no Disney Crunch e eles mostraram a gameplay do Sonic Adventure. Meu! Minha calça fez... É, cara. Estourou na hora. Maravilhoso. Eu falava, meu, o Sonic tá bonito, tá 3D e ele corre rápido, é muito melhor que o meu A4 e o Play 1. Caramba! É! Next Gen! É, cara. Aí quando você pega o Dreamcast... Eu fiz um vídeo que é top 10 consoles cheirosos. Olha a bosta. Foi em primeiro de abril. E sabe quando você ganha um console novo e você cheira e fala, nossa, que cheiro de videogame novo? O primeiro lugar é o Dreamcast. Gostei. Porque ele tem cheiro de computador forte daquela época. Porque um PC gamer hoje em dia não tem cheiro de computador, daqueles brancos que ficam amarelados, mas quando ele é novo, tem cheiro de computador novo. O Dreamcast tinha esse cheiro e ele é bonito. Caralho, o cara cheirou o Dreamcast. É, quem não? Você comprou um Dreamcast e não... É, pois é. Eu nunca tive... Eu nunca tive... Pra não dizer que eu nunca tive uma caixa de Dreamcast, um veio numa caixa, mas era só um papelão e um monte de coisa enfiada dentro. Sim. Tá ligado? Mas assim, cara, eu cheguei a ter Dreamcast só porque eu queria comprar os controles e veio o Dreamcast junto. Tá ligado? Porque quando eu comecei, quando eu tive, já tava... Nossa, já era muito velho mesmo. Eu já tinha Play 3, tá ligado? Mas era uma parada que eu... Cara, eu devia isso a mim mesmo. Mas o Dreamcast é uma máquina tão foda. Por ele rodar o Windows CE, dá pra fazer tanta coisa nele. Cara, tem um... Ele emula a porra toda, irmão. Eu jogava Neo Geo CD nele, tá ligado? Eu jogava o que eu quisesse, assim, claro. Dele pra baixo, quase o que eu quisesse. Porra, tranquilo pra caralho. E ele tinha um... Eu tenho um jogo no Dreamcast que é a do... É uma coletânea feita por fãs de jogos de luta da Capcom. E aí, no Windows CE, quando você coloca o jogo ali da boot, abre um menuzinho, tá ligado? De bônus tem Icaruga, que é um jogo de avião muito foda também. O Icaruga é bom demais. É bom demais. E aí, é... Aí você pode escolher o jogo. E aí, você vai lá, escolhe o jogo. Aí abre uma outra tela com os mesmos nomes dos jogos pra você poder escolher qual soundtrack que vai ter no jogo que você escolheu. Por exemplo, dá pra você jogar Marvel vs. Capcom com o soundtrack do Super Street Fighter 2 Turbo. Nossa, que bagunça. Que bruxaria é. Uma parada que eu fiz no Dreamcast também, o The King of Fighters 2002, que eu jogava pra caralho. O Dreamcast, eu aprendi a mexer na estrutura de arquivo deles, do jogo, do The King of Fighters, pelo menos. E aí, eu odeio a trilha sonora desse jogo, é ruim. Não tem alma, tá ligado? Eu não lembro. É só ruim. Não lembro. E aí, eu substituí todas as músicas do jogo por músicas que eu... Remix, tal, que eu peguei na internet. Ah, tá. Converti, o cara... Ele usa... Ele lê arquivo OG como música. OGG, sim. Só que... Só que é o OG renomeado. Como assim? É um... Não é... Tipo, você tem que pegar, transformar em OG e depois trocar o nome do arquivo. Depois você só troca a extensão. E funciona. E funciona. Que estranho. E é louco, cara. E aí, cara... E eu já fiz... Putz, é que tinha tanto... Tanto o... Tinha um... O Capcom vs. CNK 2 que você baixava da internet. Do Dreamcast. Era difícil achar um quadril sonoro original. Porque era só, tipo, metal. Era edição não sei o quê. Sim, sim. Evanescência. Tava na moda na época. É, evanescência. Tá ligado? Nossa. Só que esse eu não gostava porque eu gostava das músicas originais. Essas tinham alma. Tá ligado? Eu sou muito... Eu gosto muito de ter um negócio fiel como era na época, por exemplo. Tanto que eu tenho TV Tubão até hoje pra jogar com o jeito que era mesmo. Aí, tipo, por exemplo, Marvel vs. Capcom 2. Eu acho as músicas daquele jogo muito engraçadas. É um tipo jazzinho. Não combina com nada. Não tá na nenhum sentido. Nenhum personagem combina aquela... Mas eu não tiraria por nada porque é a música daquele jogo. Você tem que ouvir os jazz e bailinho da terceira idade porque senão não combina. E é um jogo tão quebrado que dá até nervoso, cara. Você tem quantos VMU? Eu tenho... Eu acho que um só mesmo. É? E dá pra salvar tudo? Eu acho que eu tenho dois, só que o outro não deve funcionar. Entendi. Nossa, eu tinha um monte de VMU. Eu tinha VMU assim. É que... Mas é porque eu comprava o... Eu queria o controle. Sim, sim, sim. Eu queria ter os controles pra pôr... Porque o controle, sei lá... Um que eu tive controle pra caralho foi o 64 também. 64 era o videogame que eu tinha 64 por causa dos controles. Caralho, cara. Eu comprava... Eu jogava Smash Bros. e Mario Party. É o analógico broxava. É o analógico de trabalhar nessa de broxata ali. Nossa, que bom. Que bom que você entende. Nossa. É bom. Não sei se fala agora ou depois. O quê? Pode comentar. Pode comentar. A gente quer fazer um sofachito com vocês. E eu trouxe... É que tá longe agora. Mas eu trouxe... Batei na mesa de novo até. Mario Party pra gente jogar. 64. Só que tem a regra. Não pode... Não pode... Eu vou dar o controle pirata pra vocês. Porque se você quiser fazer, você faz. Porque o controle é de 96. Pelo amor... E tá inteiro? Eu tenho dois que tá inteiro. Caralho. Aí tá... Parece controle de console moderno. Tão gostosinho que tá. Incrível. Só que dá um medo de você... Não encosta. Não olha. Não olha. Eu entendo pra... Cara, eu era o cara que... É um drama. Você já viu como é por dentro essa porra? Já. É uma paradinha assim. É, eu conserto ele. É muito errado isso, cara. Eu não conserto, mas eu tentei consertar. É, troca as peças. Então, mas eu não comprava as peças. Eu tô falando de um tempo atrás. Não, isso existe só hoje em dia. Na época eu não vendia. Então, aí a gente fazia com duro epóxi. É, ficava duro. Cara, eu colocava uns elásticos assim pra poder ficar mais... Aí garrava, tá ligado? Aí você botava, pedia, cadendo sozinho. Cara, triste, triste. Aí tem o LR Start pra recentralizar, né? É. Aí quem nunca queria ter mais amigos, entrou no multiplayer do 007 e colocou outros players só correndo em círculos. Sozinho, fingindo que é boto. Ai, meus amigos. Meus amigos. Eles estão aqui todos. Eu odiava jogar... Eu não gostava muito de jogar o 007 na minha casa, porque a TV que eu usava pra jogar o videogame era uma TV de 14 polegadas, dividida em quatro, irmão. Nossa, é... Tem que chegar a pessoa de pertinho, né? E o milhinho nesse jogo aí? Aí o cara... Quando morria, caiu de joelho, balança a cabecinha. Aí... Uma coisa que eu adoro fazer... Tava falando de... Coisa de abertura de telejornal, tava pensando. Eu adoro quando a televisão usa efeito sonoro de jogo nas coisas. Caralho! Cara, isso é muito da hora. No trailer do Homem-Aranha, longe de casa, tinha um gemido do 007 e Condenai. Um cara levava um soco do Homem-Aranha. No trailer, no filme não tem. No trailer, ele fazia... Aí eu editei e coloquei no Twitter. Falou, meu, o cara usaram. Aí eu coloquei no jogo e no filme. Eu consegui achar o boneco fazer gemer o mesmo som do filme. Sim. No 007. Caralho! Usaram o mesmo som. Essas coisas específicas é muito da hora de achar. E aquele barulho de portão abrido? É... É... Tem todo lugar. Ah, tem o mais icônico, aquele grito lá. Eu não sei... We are... É o que chama? We are... We are... We are screen, é. We are screen. Que é um cara que... São três gritos desse cara, que no filme ele tá tomando tiro. Ele é um filme de... Velho Oeste. Velho Oeste, ele dá um tiro no rio. E ele... Caralho, não sei. Vou ter que procurar ver essa porra. Que é parecido com o do Pateta. Você não sabe, mas você sabe esse grito aí que a gente tá falando. É parecido. É o meme do Star Wars. Eu sei qual é o grito, mas eu não sabia que era um meme. Ah, todo Star Wars tem esse grito, porque o George Lucas curtia. Aí virou meme, tradição, todo Star Wars tem esse grito. Até nos jogos tem esse grito. Sim. E em vários outros filmes também. É, virou uma coisa cultural. O pessoal gosta de botar. É, foi pra tudo quanto é lado. Ah, o grito. Ah, o grito. Tipo o baú abrindo, tipo o portão abrindo, é sempre o mesmo barulho. É... E outra coisa, por que que todo mundo nesses filmes aí, por que que eles sempre saem cantando pneu do carro? Tipo, entra no carro, o carro sai... É verdade. Sempre sai cantando pneu. Eles nunca trocam pneu de pneu, mas cagou tudo no pneu. Você vai trocar, não? O carro sai tranquilo, o carro sai bom e tranquilo, mas o barulho é de cantando pneu. É verdade. Não sai fumaça nem nada. É só... Isso é caralho. Que exagero, né? É só pra colocar uma... É uma emoção, exato, exato. Mais estranho, tipo, botar uma emoção no filme triste, tá ligado? Tá todo mundo chorando, o cara vai sair do carro... Ih, você que é isso? Velas e Furiosos. Vim diesel, para com essa merda. Tá louco. Chorando aqui, velório. O verra acabou de muito corona. O protagonista morreu, meu. Tá doido. Mano, aí eu adoro, porque eu não tô assistindo um filme, tira totalmente da imersão. É. Quando, por exemplo, eu vi... Eu tava assistindo um filme do Dolby Dragon. Nossa, que filme merda, cara. Fudido, aleatório. Quero fazer vídeo dele, ainda não nem comecei. Bom, sabe um filme merda que eu assisti outro dia com a minha filha? Porque ela gosta de coisa de terror, mas ela não gosta de sentir medo. Aí eu botei o Motoqueiro Fantasma. Ah! Cara, mas sabia que o Motoqueiro... Aí tinha o Nicolas Cage lá... O Motoqueiro Fantasma 1, ele tem o seu valor, tá ligado? O 2 é impossível. O 2 eu vivia no cinema e eu saí... Nossa, que caralho. Mas o 1 tem o seu valor. O problema é só que eu acho que tem pouco Motoqueiro Fantasma no filme. Tinha que ter mais. É. Ele mata os caras muito rápido. Pelo menos tem o Nicolas Cage, já tá bom, velho. Então, aí... Há controvérsias. Aí eu tava assistindo o Lobo Dragon e em uma cena eles reutilizaram aquele som do Doom dos Imp normal, quando joga bola de fogo, vai tipo... Usaram esse efeito sonoro. Eu falei, meu, eu acredito que os caras usaram o efeito sonoro do Doom. De MS-Boss, meu. Caralho, nossa, é muito engraçado. É muito engraçado o que isso acontece. Você fala, pô... É que é muito específico, então só atinge a galera que jogou muito, que sabe. Não é que tá vendo o Double Dragon, o som do Mário todo mundo usa. E quando a notícia da Globo séria usa a música de Zelda, por exemplo... Nossa! Eu adoro! Não, não, não. Teve um que eu achei o ápice, que eu falei, cara, que não tinha ninguém pra revisar essa coisa. Tava mostrando gameplay. E aí, foco no controle de Playstation 4. Beleza. E aí mostra a gameplay. Mario. Zelda. Era o do lado do, cara. E tinha algum outro erro, que eu não lembro o que era, que a pessoa falou, caralho, eles conseguiram errar três vezes. Controle de Playstation 4, gameplay de Zelda, e provavelmente apareceu embaixo o nome do jogo e eles erraram completamente, sabe. E eu fico, meu, não tinha ninguém pra falar, dar um toque, sabe, um toquinho. Tiago Leifert lá, porra, né. Então, o cara tá lá no 01, né. É tipo quando aparece novela, o moleque jogando Wii e tá com som de Pac-Man. É, ou de Mario, qualquer coisa, sabe. O de Mario dá pra gente entender. Mas eu acho muito engraçado quando eles acertam também. Tipo, tinha uma novela lá, não sei que novela que é, que o moleque tem os pais separados, ele compra um Wii e ele tá jogando Wii Sports. E realmente ele tá jogando Wii Sports. Falei, caralho, eles fizeram certo. É. Uou, eles aprenderam. Era só ligar o videogame mesmo, né. É, e deixar o moleque brincar. Não, não, não. Deixa de fundo. Bota uma tela verde na tela e bota qualquer videogame. Eu acho muito engraçado. Vai dar bom. Quando é só ligar o videogame e botar o jogo, né. Os caras são meio burros, eu não sei. Não sei o que que economiza. Eu acho que é tipo, eles são tão profissionais que eles são burros. É. Aí você preocupa em todas as outras coisas. Alguém fala, e o videogame precisa? Ah. Eles subestimam o videogame. Ninguém liga. Eles dão aquela subestimada do videogame. Aí tem um nerdão que se importa. Que é a segunda maior empresa. Ainda perde pra Hollywood? Games? Acho que não. Não, não, não. É porque fazem anos já. Porque a gente ganha. É. Desculpa pelo vacilo, então. Eu acho que tivesse... Respeito aos games. Eu acho que tivesse mais jogo triplo A, 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 eu acho que daí ganharia. Porque Hollywood tem um monte de filme. Não, mas Hollywood já tá ganhando. Já ganha. Games ganha. Tá. Sim. É porque é muita grana. Finalmente eu tô num time que ganha alguma coisa. Todos estamos, Wilson. Oh, meu Deus. Não, mas é só os triple A. Os velhos não. Os velhos já morreram há muito tempo. Retro Games é coisa de quem já morreu. Tá ligado? É coisa de falido. Estou triste. Cara, é, dá um medo. Estou na sobrevida. É tipo quando você vê aquelas fotos daqueles veteranos de guerra, que ele é o último. Sabe? Você fala, meu, vai ter uma época que eu vou ser o último, cara. É, The Last of Us. O terror da idade chega quando você... Teve um vídeo antigo que eu gravei com dois menininhos que eles participaram do vídeo pra ser eu criança. Era o meme. E depois de gravar, eu coloquei lá um Super Nintendo, Nintendo... Eu não sei o que eu coloquei. Pra eles jogarem. E um deles falou, nossa, meu celular tem gráfico melhor. Foi isso. Não, não... A ferida! Não joga sal, assim. Oh! Hoje esses moleques tão maior que eu. Foi engraçado isso. Aí, fico mais velho ainda. Mas a curva de progressão do seu canal é boa, na real, se for pra pensar. Porque o aumento de nostalgia vai ser exponencial conforme o tempo tá passando, né? É, é que daí eu tenho que, tipo... Aí eu tenho que cobrir Wii, Wii U... Uma hora vai ter que cobrir Xbox, Play 3... Porque o Super Nintendo vai ficando muito antigo. Tanto que tem o meme... Mas será que isso não valoriza mais o conteúdo? Porque, tipo... Acho que sim. Quanto mais antigo for, mais vai ter um velho nostálgico ali, né? Às vezes a galera não deu tempo ainda de muita gente sentir nostalgia de verdade, da parada. Mas quando ele estiver com 55, 60 anos, ele vai olhar. Será? Bom, espero que você sobreviva até lá, Wilson. Vou tentar. Se eu tiver cara de velho, aí vão me dar mais credibilidade. É só ficar na quarentena. Ele sobrevive porque ele é gamer. Então ele vai ficar na quarentena, não vai pegar corona. A gente tá em games, salgadinhos. Nem transar não transa, né? Desde o começo do meu... Passar o álcool não funciona? Desde o começo do meu canal, tem um meme que pedem pra eu fazer review de Minecraft e tal. Desde o começo, quando eu criei o canal... Que é mó engraçado até. Tem um meme com você até. Ah, é? Ah! Há oito anos atrás, nove, quando eu criei o canal. Mas tem um personagem que eu criei quando o canal tinha um ano de idade. Há oito anos atrás isso. Eu criei um personagem que é o vilão, é o Bob, é o chefe da Vineta e tal. E eu precisava que ele gostasse de alguma coisa. Aí um amigo meu gostava de paçoca. E eu falei, ah, pra homenagear meu amigo, vou fazer o vilão gostar de paçoca, porque eu odeio paçoca. Você não gosta de paçoca, cara? Não. Cara, paçoca é o melhor doce da história. Não gosta, é muito forte. É gostoso também. Aí eu falei, esse vilão gosta de paçoca. Paçoca é da Azir. Mais ou menos. Mais ou menos. Você come uma, já começa a arder. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, aí esse vilão gostava de paçoca. Ele fala, ó, ótimo, me dê uma paçoca. Sei lá, catchphrase avulso. E começaram a comentar, nossa, que referência ao Monark, que legal, e não sei o que tem. Aí há oito anos atrás, eu, quem é Monark? Aí eu pesquisei, Monark. Ah, o que é Minecraft? Eu não sabia. Eu vivi numa bolha, sabe? Só minha quatro Playstation, sabe? Mas o que é isso? O jogo tem gráfico velho? É velho? Não é velho. O que é isso? É um carinho novo com gráfico velho, né? Aí hoje em dia, Minecraft é super retrô. Se for ver, eu posso fazer uma review, um vídeo de Minecraft falando, galera, retrô agora, hein? Agora é. Quantos anos tem Minecraft? Dez anos, pelo menos. Dez aninhos. O Super Nintendo tinha dez anos quando o Play 2 era novidade e o Super Nintendo já era retrô. Mas lá é o Play 2 também. Então o Minecraft já é retrô. É que ele é retrô, mas ele é bem atual, né? É que ele se atualiza, né? E o hype dele não some nunca, mano. É. Eu sempre vejo no Twitter, quando lançam alguma novidade no Minecraft, sempre tem aquela galera falando, uou, agora tem isso. Vai sair agora uma atualização que vão mudar o Nether finalmente, porque o Nether ele só tem o bioma do Nether, os Pigman, os Zumbi Pigman e os Guests. Não, tem o Wither também. Então, aí depois eles lançaram as Fortalezas, aí na Fortaleza tem o Blaze. Ah, isso faz tempo pra carasso. Tem um pra caralho. Não, na época que eu jogava não tinha nem a areia que deixa você lentinho, sabe? Não tinha isso também. Eu joguei, eu falei, nossa, que doidoio. Mas agora eles vão criar biomas, igual tem no Overworld, vai ter no Nether também, biomas. Nossa, massa. Vai ter umas madeiras diferentes, vai ter um novo... Dá pra você viver exclusivamente lá. Tem uma parada que você pode botar lá, pra você respawnar lá, tá ligado? Tipo a cama. Não, ah. É que tem como. E se você colocar ela... Hã? Agora tem como. Agora tem como. Ah. E aí o... Não, vai ter como ou já tem como? Não, 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 vai lançar. É que assim, já tem os snapshots, já tem o beta e tal, mas ainda não lançou. É, mas eu joguei lá o beta um pouquinho e vi que tem várias paradas, mas tem um novo minério que você encontra, ele é tipo diamante pra encontrar, só que no Nether. Aham. E aí você, por exemplo, tem uma espada de diamante, você upa ela com esse minério. Aí vira uma... É tipo mais uma, cara. Uma super espada de diamante. E é louca porque ela não queima no... Ela não queima na lava. Joga na lava e ela quica assim. Ah, isso! Nossa, que foda! Da hora, cara. Eu só fico pensando... O ruim é que o único Minecraft que eu jogo é no Play 3 só porque dá pra jogar de quatro pessoas. Caralho, cara. Eu adoro, eu gosto de multiplayer, eu gosto de jogar com... Não, tá, mas porra... No sofá do lado... Não, eu também, eu também. Sim, é que eu não tenho versão do Play 4, etc, que se atualiza. A versão do Play 3 tá mó velha, acho que não tem nem os... Sim. Tchau, o que que tem bichinho pequenininho? Tem uns coelhos? Tem, tem coelhos. É, no Play 3 não tem. Não tem. Sabe, então quando eu vi que no PC tinha... Nossa, Play 3 já tô totalizado, que merda. Ah, é. Ué, mas tu tem pessoas pra jogar contigo? Tinha. Tá, então... Começaram a ter filhos, trabalhar, não tem mais. É, eu também. Aí quando junta, tipo, um amigo que tá desocupado, principalmente por causa da quarentena agora, é... Vamos jogar alguma coisa? Vamos. Aí eu agarro com todas as minhas... Vamos jogar agora! Vamos jogar por cinco horas hoje. É verdade. Seis horas, oito. É verdade. Bora! Sem parar. Não comprei essas merdas todas. Cara, eu jogava... Eu falei do Gunstar Heroes, porque talvez seja o meu jogo... É com certeza o meu jogo favorito do Mega Drive, bem perto de Streets of Hage 2, mas... Maravilhoso. Mas Gunstar Heroes, cara, era um jogo que eu alugava ele todo final de semana, na época que o locador existia. Cara, eu zerava... Assim, eu sabia todas as paradas do jogo, hein, meu irmão, cara? E assim, tem dois personagens, dois tipos de personagens, né? Um anda e o outro anda. Um parado e o outro anda. Eu jogava sempre com parado. Cara, nossa, era bom demais, cara. Porque assim, era louco jogar com alguém do lado, porque, porra, meu irmão tá muito, tá ligado? Você pegava o boneco e jogava. Aí vai... Sim, 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 sim. Maravilhoso. Cara, e eu entendo o que você tá falando de jogar com as pessoas do lado no sofá, porque isso é muito mais gostoso. Dá pra você apontar e ser ruim, tá ligado? É, não, não. Dá pro meu irmão tacar o controle na minha cara quando ele perde o top gear. A questão do gosto, principalmente de jogo que tem múltiplas telas, é quando você tá jogando... Por exemplo, Minecraft. Você tá jogando com quatro pessoas no mesmo console. Você tá lá construindo a sua casa. Coisa chatinha, sabe? Que não é muito emocionante. Mas você tá lá, entretido. E os outros caras tão, sei lá, caçando minério. Aí um morre com alguma besteira, algum creeper, sei lá. Aí você olha a tela dele e fala... É verdade. Cada hora você morreu e volta do seu... Porque quando online você não vê a tela do outro, você só escuta e ela morreu. Você só escuta e ela morreu. É. O que aconteceu? Então, eu gosto disso. No 07, ver as merda que os outros fazem, ou jogar algum outro jogo que acontece tudo junto. Por isso que eu gosto. Mas tu lembra que no começo a gente curtia essa parada de jogar geral junto assim? Mas lembra da febre da Lan House, quando cada um podia usar seu próprio computador? Nossa. Tá ligado? É que agora tá voltando... É que era novidade. É tipo, jogar Counter Strike. Nossa, ninguém olha a minha tela? Posso fazer o que eu quiser? Nossa. Era emocionante. As vidas do Bada são só minhas, tá ligado? É. Explorar o mundo 3D virtual pela primeira vez é uma experiência magnífica. É. É tipo, eu posso... Eu tenho aqui algo pra explorar minha criatividade de uma forma que eu nunca tive antes. Pra mim foi isso, assim, o games, tá ligado? Sim. Nossa, eu lembro muito... Você falou em Lan House. É que eu nunca tive a vontade, porque não é muito... Não faz muito a minha cara de jogo. Não gosto tanto. Que é... Eu acho que era Conquer. É jogo online. Ah, tô ligado. Command & Conquer. Command & Conquer. Eu acho que é Command & Conquer. É tipo RTS, não é? É o RTS. Sim, sim. É o pessoal jogando ali. Adoro RTS. Nossa. E eu ficava olhando... Estou jogando... Cara, entender... StarCraft, velho? Eu não consigo entender. Não, dois, mano. Eu fico meio confuso. Eu não consigo entender. Aí eu fico... Poxa vida, eu queria entender. Parece ser mó da hora. Eu entendo isso, porque quando eu fui pegar StarCraft 2 pra jogar, por exemplo, eu tive a mesma reação. Eu falei, caralho. Tá ligado? É muita coisa. Muita informação. Mas, mano, é tudo questão de você passar esse primeiro hit inicial de perceber o quanto trabalho vai dar. Mas depois que você pega pra fazer o trabalho de verdade, mano, é muito... O jogo te leva, tá ligado? O negócio... A coisa que eu mais gosto do StarCraft 2 é que dá pra jogar X1, tá ligado? E é você contra o cara. Não tem o suporte pra você colocar a culpa, tá ligado? É ou você ganhou ou você perdeu. E hoje em dia... É bom jogo de luta. Jogo de luta é isso também. Só depende de você. Eu fico também muito incomodado quando... Jogos assim... Eu gosto de jogar com a galera. Acho muito bacana jogar com a galera, sabe? Mas quando o assunto é competir, quando o assunto é times, eu me sinto numa pressão tão grande que eu falo, não, eu não quero jogar, eu sou meio bosta, eu não quero jogar Overwatch porque eu acho que eu vou acabar botando time pra baixo, me atrapalhar. E aí o pessoal fica puto comigo ou eu fico puto comigo porque eu não consegui fazer um desempenho bom, sabe? A culpa é minha de o time não ter ganhado, eu falo... Não quero. Se for pra se divertir, ser bem tranquilo, mais casual, beleza. Uma coisa que eu tenho muito ódio de jogo online nesse caso, tipo Overwatch, por exemplo, é tipo, eu sou o maior ruim de mira com o mouse. Eu sempre fui analógico, né? Então eu tô acostumado. Aí no mouse eu erro tudo quanto é merda. Aí eu pegava aquele que atirava granada. Eu esqueci o nome do Junk Rat, sei lá. É, Junk Rat. Porque ele é mais fácil de acertar, porque você quica tudo e acerta o cara sem querer. Então eu ficava papapapai com um babaca. Só que tem um buraco aqui, ó, vou jogar ali, vai que tem alguém ali do outro lado. Plau! É, acertava sem querer. Aí no outro time aparecia um Junk Rat muito melhor que eu. Aí o meu time começava a falar, porra, Junk Rat, joga direito! Joga direito! Aí começava no chat, pô, joga de merda, sabe? Falando de mim. Eu falava, meu, agora eu me sinto mal, quero ir embora. Isso é ruim, isso eu não gosto de jogo de time, nesse caso, assim. Sim, é muita pressão. Fico chateado. Foi tu que editou o vídeo do Damiani, dele jogando Circus Charlie? Sim. Um jogo de Nintendinho? Sim, sim. Tu jogou Circus Charlie? Joguei. Eu joguei nessa... Eu não joguei totalmente influenciado por aquele vídeo e fui jogar Circus Charlie. Sério? Caraca! Nossa! Cara, é porque assim, eu já tinha jogado. Se o jogo existisse, eu ia ter feito uma venda aí. Pô, perderam a oportunidade. Relança na minha ZN, no Xbox, sei lá. Caralho, cara. Esse foi o Nintendinho, eu joguei muito o Double Dragon. Maravilhoso. Eu tinha uma fita que tinha... Era aquela fita de oito jogos. Aí tinha Mario 3. Mas era NES ou era Phantom System? Era um Dynavision. Dynavision 2. Um Famiclone. Sim. É. Sim, sim, sim. Tu teve essa porra? Eu não tive. Eu tive uma amiga que teve e eu jogava na casa dela. Entendi. Nessa época, meu pai, ele comprou pra mim. Aí, mas só que ele que jogava. Ele com a minha mãe jogava um Galaga, até que eles eram... Devia ser ruim. E aí ficaram... Eram com os controles, eram uns manches, tá ligado? Atari mesmo? Hã? Você falando da Atari? Não, do Nintendinho, da Anavision. Ah, vinha com... É, ele vinha com... Os controles que eu tinha eram todos pra jogar Mario naquela porra. Era uma merda. Nossa. Tinha um botão em cima e um botão embaixo. Era uma merda. É horrível. Mas eles jogavam Galaga e aí perdia, ficava puta. Até que ele perdeu, ficou tão puto, nunca mais quis jogar. Aí eu fiquei feliz. E aí sobrou pra mim o videogame, tá ligado? Jogava muito Double Dragon 2. Esses são os jogos que antigamente você achava fácil. Eu achava fácil, pelo menos, Double Dragon 2. Hoje, o primeiro cara me espanca, tá ligado? A gente tá acostumado com... Mudou a percepção dos videogames. É, porque antes era muito... Eu acho que também tem um negócio da gente se focar mais pros jogos, sabe? Hoje em dia a gente já tá acostumado... Também. A que as coisas estejam mais fáceis, que tenha mais vida, mais continuem, mais tranquilo. É, por exemplo, quando eu jogo Ninja Gaiden, pra zerar Ninja Gaiden, eu tenho que focar 100%. Tanto que eu nunca consegui... Não acho que eu zerei uma vez em live, só que eu falei, galera, não vou ler mais chat. Caramba a boca. Não, Ninja Gaiden é muito... Porque não dá, você tem que focar 100%. Quando jovem. Porque assim, eu tinha o Ninja Gaiden 2. Não, também, só velho mesmo. Eu tinha o Ninja Gaiden 2, meu irmão mais velho tinha o Ninja Gaiden 3. Eu gostava mais do 2, mas eu, assim, uma fase que eu geralmente eu perdia nela, era... Não era nem muito longe, cara. Você jogava... Tá ligado a fase do trem? Acho que é a terceira. Depois, acho que a quarta fase é uma fase de uma montanha de neve com ventinho. Sei, é, só lembro. Diabólica essa fase. E aí, pra chegar no chefe era difícil pra caralho. E o chefe é difícil pra caralho. Aí eu só... Você chegava lá com a vida toda fodida. Você apanhou no meio da fase. No máximo, eu chegava às vezes no castelo, às vezes num... Depois dessa fase, é uma fase num lugar escuro, tipo uma floresta escura. Com trovão. É, com trovão. E aí, depois dessa, é um castelo. Aí era onde eu chegava, no máximo, tá ligado? Isso eu posso estar falando mesmo. O 2 eu consigo zerar. Até que suave. Mas eu tenho que prestar muita atenção. O Oli falou. O grande lance do 2 é saber usar a sombrinha legal. É. A sombrinha e nunca parar. Você para, fica vindo inimigo e acaba te ferrando. Mas, tipo, um negócio de jogo velho que muda muito hoje em dia, nesse caso, é... Que hoje em dia o jogo funciona bem. Tipo, o frame rate, as regras dele são claras. Tipo, se eu tirar na cabeça, o inimigo morre. No pé nem sempre. O jogo velho, você tem que... Cada jogo é diferente. Você tem que aprender as regras do universo do jogo velho de novo, sabe? Ah, tipo... Não vou conseguir pensar um exemplo agora, mas... Você joga contra. Nossa, nesse jogo eu levo um tiro e morro. No outro jogo, no Mega Man, eu tenho a vidinha de bolachinha no morro. É. A vida no Mega Man parece bolachinha. Eu ia falar que o tirinho parece um limãozinho no Mega Man. É. No contra, você atira tomate. Aí, no Mega Man, você percebe que só pode botar três tiros na tela. É. É. Nossa. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Acabou-se. E é sempre assim, vai sempre um concentrado e um fraquinho. Porque você solta e aperta o botão pra concentrar de novo. Então, você tem que... Cada jogo antigo... É por isso que, tipo... Hoje em dia você joga um jogo moderno controle, um analógico anda e o outro vira. Aí o R atira. Já tem muito costume. No antigo, você tem que aprender do zero. Você joga no Play 1, jogo de tiro, por exemplo. Ah, o R2, R2 olha pra cima e pra baixo. Aí, nesse outro jogo, é o botão que atira. É. Sabe? Então, cada um muda. Ai, nossa. Eu tive um... É por isso que eu não assisto animes. Meu cérebro não cabe tanta informação. Eu tive um choque de realidade. Quando jogava jogos de carro, eu era acostumado a sempre o botão de baixo, né? X ou... É. Sempre era o que acelerava. E aí... O Top Gear é o X e é o de cima. É o último botão de cima, o Top Gear... É porque você não jogou o Top Gear também. Não, o Top Gear também, mas tipo... Mas faz muito mais sentido o seu de baixo, né? Mas faz sentido o seu de baixo, o turbo... O pedal de acelerar é o de baixo, né? Mas é o de cima, o primeiro. É o primeiro. É o de Simão, é. É o de Simão. E aí, o que tá ali na parte do dedo é o... Na parte do dedo é o turbo. Então faz sentido ainda. É o mitro. Então, faz sentido ainda. É. Ok. Aí mudou pro gatilho e eu fiquei... Eu dei um... Eu tive... Nossa! As coisas mudaram. Não estou acompanhando. É tipo, correr no joguinho de futebol do Super Nintendo era o Y. É. Aí você ficava com o dedo assim e você só batia com o gordinho do dedo no B pra tocar a bola, tá ligado? Sim. E aí pra chutar você tinha que meio que fazer um... Rodar o dedo assim. Era uma manobra. Era uma manobrinha. Manobrinha. É o único jogo de futebol que eu gosto, cara. Internet no Superstar Soccer Deluxe. Nossa. Cachorro Juiz. A versão do Ronaldinho. Que tem um cara falando... Cara, você sabia? Ronaldinho 98. Isso. Vocês estão por fora, cara. Tem o Campeonato Brasileiro 2019 nesse jogo aí. O que? Os caras hackeiam até hoje essa porra. O que? Até hoje. Ou a narração do... Eu não sei quem é, mas é tipo... Tem o Galvão Bueno e tem o... É o Kleber Machado. E é o Kleber Machado. Caraca. Até hoje ele recebe DLC. Narração do Kleber Machado. É o mesmo cara que faz. É uma máquina mortífera. É o mesmo cara que faz. Maravilhoso. Não, é um... Eu não sei. Não, não é o mesmo cara que faz, mas eles usam como base a versão do Ronaldinho Sock. Ah, sim. Eles pegam várias imagens do Kleber Machado, áudios e... Não, não. Só o áudio. Só o áudio. Só o áudio. Mas o Kleber Machado não pegou e narrou pra ele. Não. É picota. Sabe quando tinha... É igual com o Papete. É. Tinha um jogo de... E esse é 100% atualizado. Os estádios estão vazios, cara. Na última versão. Nossa. Nossa, vai se ferrar. 100% atualizado. Caraca. Eu gosto muito... Nossa, eu gosto muito... É uma lembrança muito viva do Bombapete. Quando terminava e o Galvão falava no final. Daqui a pouco tem malhação. Especificamente. Ele falava que daqui a pouco vai ter malhação. Pô, da hora, Galvão. Eu não gosto desse jogo de futebol do Playstation. Eu sou muito ruim, tá ligado? Ah, eu também. Eu fico puto. Porque assim, no internet dos programistas Sock, se você tá correndo, tem alguém mais ou menos ali na diagonal. Você aperta a diagonal e toca, o toque, a bola vai no cara que tá ali. Exato. Agora, nesses aí, irmão, tem que ficar fazendo malabarismo, porque se você aperta o botão de toque, ele vai tocar esquisito ali, tá ligado? Mais ou menos. Tem um jogador que é ruim de toque, aí sai um toque de merda. Fica, porra! Caralho, eu não tenho culpa se ele é ruim, porra. É muita coisa. Ou tu se atualiza ou fica só naquele que você se sente mais confortável. Eu acho que eu não jogo jogo de futebol, mas é uma coisa que eu adorava, porque eu era idiota. Ainda fazem isso de colocar um rostinho feliz pra representar se o jogador é bom ou ruim? Não, ainda não sei. Aí fica pulandinho. Lembro! Mas esse hack que eu tô falando do Campeonato Brasileiro 2019, é assim, exatamente assim. Tem o rostinho pulandinho, ou o rostinho triste se o jogador é ruim. E ele cansado assim. É, eles usavam emoticon pra mostrar se o personagem é ruim. Antes a gente achava maravilhoso, agora a televisão quer entuxar emoticon, a gente fica, nossa, que escuro. Cara, realmente, assistir TV hoje em dia é uma experiência bizarra, mano. Cara, eu voltei. Eu voltei. Você voltou a assistir? Eu voltei a assistir, porque antes o negócio é, eu não tinha a TV ali perto do acesso, sabe? Chegou um tempo que começou a se afastar, sabe? Televisão. É. Muito, muito internet, muito internet, YouTube. Eu só pego no meu escritório ali. Você começou, não, sabe? E aí, quando eu mudei pra sair da casa dos meus pais, a TV era o meu computador. Então, eu não ligava um cabo e conectava lá, sabe? Eu tenho uma TV que também é monitor, sabe? Ok. Bom, vou abandonar a televisão. Então, fui se afastando e tudo mais. Ainda via uma coisa ou outra, eu sigo muita gente no Twitter. O Twitter é meio que minha atualização de informação. Então, eu sigo muita gente do ciclo de televisão que gosta de TV, que comenta sobre a abertura. Big Brother. Nossa senhora. E muita coisa. E coronavírus, né? Coronavírus também. É. E aí, eu voltei recentemente porque eu comprei uma televisão, né? Pra sala, quando eu morava aqui em São Paulo. Eu morava lá em São Paulo. Então, aqui. Morava aqui em São Paulo, comprei uma televisão, já que muita gente na casa, né? Então, fica gente na sala. Vou comprar uma televisão na sala pra gente, sei lá, assistir uma Netflix. Pra socializar. Uma coisa. Big Brother. Big Brother. É, então. Agora eu sou assinante do Globoplay, mas não é por causa do Big Brother. A minha esposa queria ver a série da Marielle. Ah, tá. Então, ela é assinante do Globoplay, cara. Verdade, ela que é assinante do Globoplay. Ah, sim. Mas aí tem Big Brother agora, se eu quiser. Então, mamilão, o cara abrochando. O cara abrochando. Ela errou o buraco. Ah, não. O mamilão tem que ficar vendo infinito. É melhor botar no YouTube mamilo. Pronto. É, então vai lá. Você bota mamilo. Polêmico. Aí é isso. Você tinha que trazer o menino do mamilo já aqui, hein? Pessoal, que legal. Vamos falar de algo polêmico. Mamilos. Mamilos são polêmicos. Mamilos. 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 É bom que ele vai se calando. Ele vai se calando. Será que esse cara tem vergonha hoje? Ele faz alguma coisa? Não, eu acho que ele foi no Daniel Gentili recentemente. Ah, então. Recentemente? Sim, ele teve uma entrevista especial memes. E aí ele trouxe o cara do mamilos. O Nissian Fale. Não sei se o Nissian, eu acho que o Nissian Fale não é. Caralho, o Nissian Fale deve ser putasso com essa história. Nossa, então. O Nissian Fale, ele é rico. Pra caralho. Pra caralho. Porque qualquer um que tem um vídeo daquele sendo feito pra uma festinha de aniversário tem dinheiro. Cara, não é uma festinha de aniversário, é um bar mitzvah. É um bar mitzvah. É. Foda-se. Ele tem dinheiro, esse é o ponto. O cara vai pra baleia. Sim. Ele vai pra baleia, muito bom. Não. Cara, não é possível. Não é possível. Se você fosse um vídeo editando aquele vídeo ali, tu faria igual. Claro. Se o cara não me passa um briefing, eu vou achar que ele gosta de ir para animais aquáticos. Por quê? Não faz sentido. Eu vou pra baleia. O quê? O que que é baleia? Para a porra do vídeo, né? Os pais olharam e falaram, é isso aí, baleia. Filhão vai gostar, vai curtir. Agora, aqui os caras pensaram, tipo, ah, vai ser um videozinho da festinha aqui, tá ligado? Foda-se. Ninguém vai ver essa merda. Eu achei que aquela porra podia ser editada por um bundão qualquer, tá ligado? Muito cheio de maconha na cara. Não. É que o estúdio era profissional, porque o green screen era bem feito, pelo que eu lembro. Sim, era bem feito. Era bem feito. É aquela época onde o pessoal não tinha problema de postar as coisas no YouTube como público e, tipo, ninguém vai ver, sabe? Em vez de botar no listado, mas aí foi o Cid e a galera que segue ele e falou, olha isso aqui. E ele se deleitou. O meu favorito é, eu quero saber, quem é que transa. É, então esse cara ficou puto com essa história. Eu gosto de imaginar o porquê que ele, na hora ele quis, eu quero saber quem é que transa, quem é que transa. Eu gosto de imaginar o contexto. Acabou de sair do bar, hein? O pai não sei o que é lá, como é vagina, quero saber. Cara, mas é uma boa você pensar antes, porque é difícil você chegar nessa conclusão, em quantas etapas de pensamento ele pensou, caramba, eu preciso saber o que é que transa. Por que não tinha WhatsApp para compartilhar para os amigos? Vou pegar meu celular, gravar a minha face e publicar para o mundo. Eu preciso saber quem é que transa nessa porra. Vamos ver se alguém me responde. Por que ele estava tão puto querendo saber isso, sabe? É isso que é engraçado. Pior que eu não lembro desse jeito. Não lembro desse jeito. Chico Bioca. Chico Bioca. É que ele começou a derrubar os vídeos. É isso, é. É, chegou o momento. E eu lembro até de amigos próximos, porque eu fazia parte da comunidade de YouTube Pupi. De quê? YouTube Pupi. Conhece YouTube Pupi? Sabe aqueles vídeos editados onde você pega uma pessoa falando normal e aí reedita para falar de outro jeito? Estou ligado. Igual fazem com o Bolsonaro direto. Isso é YouTube Pupi. Isso é YouTube Pupi. Errou. Isso é YouTube Pupi. YouTube Pupi. YouTube Pupi. YouTube Pupi. YouTube Cocô. YouTube Pupi. Ah, tá. Entendi. YouTube Pupi. YouTube Pupi BR. Entendi. Então eu fiz parte dessa comunidade e eu lembro da galera comentando que fez Pupi dele, sabe? Fez vídeos editados dele falando, galera, é bom excluir porque ele está dando strike em tudo. Aí os vídeos existentes tiraram, embaçaram a cara dele e reubaram. Porque a obra YouTube Pupi... Não pode parar. Ninguém mexe. Não pode parar. O negócio vai. E a máquina gira. Caralho. Então quer dizer que... Pera aí. Ainda existe uma comunidade que está lá com esse monte de vídeo aí. E aí se eu quiser ver essas porras e chorar de rir, é só procurar por isso. Está lá. Está lá. Eu conheci... Está pensando em react, cara? Não, não, não. Cara, então a última coisa que eu estou pensando é react. É react. Tem de Chaves. Nossa, é maravilhoso. Chaves é um supra sumo da galera do YouTube Pupi. E eu fico impressionado porque é uma parada que começou com o YouTube, sabe? Quando o YouTube começou a popularizar aqui no Brasil, coisa de 11 anos atrás, 10. Por aí. Que o pessoal começou a criar a conta e fazer coisas. Cara, tem vídeo dessa época e vídeo muito bom. E desde o começo o pessoal, Chaves e Chaves. E vai agora Chaves e Chaves e Chaves. Tem uma desse daí que até hoje eu uso as piadinhas, cara. Porque isso é muito bom, cara. Tem uma hora que ele chega assim e vai rolar a batalha. No filme vai rolar a batalha. Ele pega no chão assim, encheira. Está ligado? Tipo, o maior clima tenso, caralho. Aí nessa redublagem ele chega aqui assim. Aí ele bota a mão assim, encheira. Aí aparece um cachorro assim. Tu cagou aqui, né? Filha da puta. Aí tem o rei lá, o César. Acho que é o César. Que é um coroa, barbudo, não sei o quê. Ele fala que é o Papai Noel. Papai Noel. E aí o outro filho do César, ele é um cara assim, gay, bem afetado. Está ligado? E aí chega um cara que é assim, o que você quer de Natal? Aí o gladiador, eu quero uma bola. Aí o cara, eu quero uma barbie. Aí eu, eu trouxe uma barbie. E a bola? Cadê minha bola? Aí eu fiquei, caralho. Cadê minha bola? E assim, eu fiquei, caralho. É muito bom essa parada de transformar o negócio em outra coisa completamente diferente. Quem fazia isso pra caralho era o Hermes e Renato. Tela Class. Tela Class. Caralho, era muito puta. Tela Class era da hora. Nossa. Outra parada que eu uso direto também, é porque assim, a gente é velho, né, cara? Aí essa referência fica na cabeça. Tipo, porra, bagulho do Hermes e Renato, cara. Tipo, caralho, tem muita coisinha. O bagulho do Padre Quemedo. Quebra meu dedo! Quebra meu dedo! Essa é clássica. Com a força de sua mente, o filho do Capete. Não vais quebrar, não vais quebrar, não vais quebrar. Prove que é o Capete aqui, minha identidade. O filho do Capete. O Capete tá de ônibus. Filho da puta! Adoro o Oscar, adoro o Oscar. Adoro o Oscar. Nossa, é muito bom. É muito bom. Nossa, pra mim, a coisa que surgiu do Hermes e Renato, é uma pena, que tipo, teve pouco, é o Silvio Santos do Hermes e Renato, o Adenones. Não vi. O Silvio Santos do Hermes e Renato. Eu lembro do Cláudio Ricardo. O programa Cláudio Ricardo era da hora também. Mas o Adenones era uma coisa que, pra mim, é o melhor Silvio Santos. Que é o Silvio Santos que xinga e que tudo mais. Aí, tipo, tem um que é a porta da esperança, né? E aí vai falar com o Plínio. Aí ele fala, estamos aqui com o Plínio? Como vai, Plínio? Aí, tipo, o microfone tá um pouco assim pra baixo. Assim pra baixo. Aí ele fala. Plínio, ajeite o seu microfone. Tá quase na sua rola. E o microfone só dá um pouco pra baixo. E aí ele falou. O que você quer, Plínio? Aí ele falou. Eu quero um suco de caju bem geladinho. Tá? O suco de caju bem geladinho? Tá bom. Vamos ver se vai. Aí abre a porta, não tem nada. Aí ele falou. Infelizmente, não estamos na época de caju. Mas aproveitando a rima, vá tomar no seu cu. Sai pra lá, seu arrombado. Sai pra lá. É muito bom. Cara, é muito bom. E o palhaço gozo? O palhaço gozo. Dá uma bitoca no meu penílio. Você lembra de tudo, meu? Que você vai fazer penílio. Tem boi na linha, amiguinho. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem boi na linha, amiguinho. O bozo. Aí, aquela parada aí, cara. Que eu tô trazendo. Oi, amiguinho. Que parada, amiguinho. Tem boi na linha, amiguinho. O gozo, vai tomar no cu. Suco de caju. Prefiro o Guaraná. Cara, é muito bom. O bingo é uma mistura do bozo com o gozo. Eu nunca vi esse filme ainda. O bingo é maravilhoso. É tipo isso. É bom, é. É o Coringa brasileiro. É. O Vladimir Brich está fazendo um palhaço loucaço. Eu sei que ele é loucaço. Cheira, baralho. Encoxa a Gretchen num fone de monte de criança. Caralho. É. A personagem é a Gretchen, mas não é a atriz que tem. Por falar em encoxar a Gretchen, tu viu um lance que veio... Já que a gente foi falar em encoxar a Gretchen, né? Vocês viram que o demônio está soltando. Corou na vida. Você viu, há maior tempão atrás, um lance que veio o Van Damme no programa do Gugu. Ah. E ele ficou de pau duro. Cara, isso é muito bom. Os caras falaram que isso é fake. Foi fake. Cara, não é possível. O cara tá de pau duro no Gugu em 90 e pouco, cara. Tipo, falaram pra ele ficar de pau duro. Mas como? Não, mas não importa. Mas ele tava de pau duro na TV. Mas beleza. Tipo, fica de pau duro. Mas o fato é, ele ficou de pau duro. Aí eu adoro. Tem lá a família comendo uma macarronada. E tem o primeiro Van Damme de pau duro e o Gugu. Olha! Ele é a primeira coisa que ele faz. Ele aponta. Ele aponta. Olha, gente, tá de pau duro, fantástico. O Gugu já precisa... Nossa, eu queria pegar. O Pitinho. O Pitão. O Gugu. Desgraçado. O Gugu tinha que morrer. É aceito por tudo que o Gugu era gay. Ele é gay. É, aceito. É, tipo... É, eu sei. Depois que ele morreu, né? Que a esposa... Caralho, ele não era gay? Tiraram ele do armário assim. Falaram... Ah, verdade. Ele era gay, mas ele não era gay. Mas ele não era gay. Falaram... Tipo, ele tinha uma vida ali que... Todo mundo que conhecia o Gugu sabia que ele era gay. Mas a mídia não tratava ele como uma pessoa gay. Eu sinceramente não sei, cara. Não, a mídia não. Até porque ele tava vivo, ele... Eu acho que ele... Ele tinha esposo e filho, né? Ele queria... Você não sabia que o cara é gay. Não sei. É, ele queria reservar a vida dele ali. É, ela não faz diferença também. Também. Ele era... Não, não, não faz diferença. Foda-se, é. Eu adoro... É interessante, né? Na época do Chupacabra, eu sempre cito isso. O Chupacabra. Que ele levou lá o especialista com o crânio do Chupacabra. Parece uma manga mascada. Um crânio. E ele ficava... Olha só. Tem cheiro de peixe. É o bicho. Ele existe, criançada. Olha. Se escondam agora. E ele ficava três horas mostrando aquela velha. E eu fiquei em pânico com aquilo. Porque eu morria de medo que eles mostravam o desenho de um especialista lá e... Entrevistavam o seu João lá da fazenda. E falavam... Eu vi ele. Ele era assim, assim, assim. Aí o cara desenhava lá. E era um putetezão de zóio breto e tal. E falava... Nossa, velho. O Chupacabra e tal. E aí ele mostrava o crânio. Nossa, ele existe. Eu morria de medo, cara. O Gugu é maluco. Era, maluco. Então, é doido... Pena. Pena. Descanse em paz. É doido como essas coisas? Parece que você está mandando tomar no cu. Descanse em paz. Descanse em paz, meu. Admiro o seu trabalho. Descanse em paz. Qual é de você? Qual é de você? Espero que o domingo seja legal onde você está. Porque aquilo não é mais. Caralho. Na época de coronavírus, o Gugu ia farmar pra caramba. Nossa, imagina. Ia toda aquela musiquinha. Não ia... Ele ia... O coronavírus. Ele ia começar o... Comprem o meu álcool em gel, do Gugu. Ele ia começar o programa. E já ia tacar aquela música. Aquela música que dava pesadelo. Eu não sei que música que é. Estou por fora. Você tem? A Indusolar? Não, acho que eu não tenho. É do programa dele? Ah, estou ligado, sim. Tipo, o chamado... Agora o... O helicóptero. Eu não entendi nada. É que é... E aí chama o helicóptero. Aí o helicóptero está ao vivo. E aí... Está ao vivo. Olha só, Gugu. Está tendo aqui um assalto no centro da cidade de São Paulo. E aí... Quando os mamonas morreram, era isso o dia inteiro. Era isso o dia inteiro. Cara, eu até fiquei meio... A galera falava, tipo... Ah, não pode farmar em cima da morte do Gugu. Meu, ele farmava... Ele farmava em cima de todo mundo que morreu. É o mínimo. Se foi alguém que deu permissão, né? É ele, é. Ah, gente. Para com isso. Pelo amor de Deus. Cara, a verdade é que essa vida não importa. Tudo que acontece vai ser usado em todas as formas possíveis. E foda-se. O quê? Caralho. Tem alguma coisa no senso? É, eu acho que... Marca nilismo, galera. Check. Check. Só que se você escreveu niilismo, escreveu errado porque ele fala linismo. Deixa eu anotar aqui, então. Meu pai tem um negócio que ele chama sítio de cito. Eu não sei como ele faz isso. Porque cito não dá. Como é que você lê sítio e fala cito? S-I-I-T-O. Caralho. Tem um amigo que não consegue falar milanesa. Ele não consegue. Minalesa? Ele fala minalesa. Ele não consegue falar milanesa. É um negócio, né? Quase que eu não consegui também. Falou devagarzinho. É milanesa. Eu nem vou me arriscar porque eu acho que eu não vou conseguir falar agora. Mi-lanesa. Uuuh. Já tá. É. Aquelas palavras tão complicadas que você precisa falar a primeira sílaba pra poder organizar a cabeça e vai. Mi-lanesa. É. Que foda. Eu consegui. Mas... Lar... Largatixa. Largatixa não, meu. Largatixa não. E as palavras que você esquece... Salsicha. Salsicha. É. Salsicha. Você escreve... Aí você fala... Não, tá errado. Deixa eu testar com a outra letra. Não, tá feio. Agora era outra letra. É, exatamente. Você começa a testar... Não, não faz sentido. Não tá feio. Esses dias eu escrevi miserável com Z, porque eu achei que era mais bonito. Esses dias não. Foi ontem. Você vai acusar o golpe, eu vou... Oh! Ainda é esse dia. O Rick é um acusado. Esses dias. Ah, ele tem o aval pra ser... Foi ontem mesmo, né? Ele tem o aval pra ser comigo ou sou com ele também? Tudo bem, tudo bem. Pelo amor de Deus. Tá certo, tá certo. O cara botou na roda o meu vaso. Ó, eu não vou passar o acogê ontem. Eu vou espirrar na tua cara, meu. Não, não. Ih, cara. Não, não. Não, não. Passa isso. Ameaça de pandemia. Ameaça de pandemia. É, então. Isso aí. Mas esse... Cara, eu ia falar... Só um adendo. Os ladrões agora, eles podem usar o coronavírus pra poder assaltar as pessoas. Eles só falam que ele tá com o coronavírus. Usam um blefe, caso ele não esteja. E não precisa de arma. Eles piram no iPhone da pessoa. Seu iPhone tá todo contaminado. Você vai pegar nele? Ele passa o dedo no nariz e aponta assim como se fosse uma arma. Mas assim... Vai, vai. Vai, passa o dedo. Eu vi o vídeo de uma parada lá no... Que assim, supostamente... Eu não sei se é verdade. Então, supostamente, é lá no Rio. E é um cara... Cara, tem uns moradores de rua. Tem uns caras assim na rua. Aí tá passando um cara... Eu acho que ele tá com compras. Eu não sei. Cara, os caras vêm e atacam ele, mané. Pra tirar as paradas dele. Bizarro. Parece Walking Dead. É tipo... Ele é a última pessoa que comprou papel higiênico, por exemplo. Cara... Pra pegar o papel higiênico dele. É tipo isso? Tipo isso. Sabe o que foi isso? Sabe o que é um... Supostamente é no Rio. Mas tá tão ruim assim a situação lá? Cara, então... Eu não sei. Eu não vou ao Rio. Eu só vou ao Rio se me pagarem. Se não... Por exemplo, minha mãe mora no Rio. É ela que vai lá em casa. Justo. Meu pai também. Meu irmão também. Eu só vou se me pagar que eu vou no Rio. Caramba. E... Cara... Os caras só dispersam quando alguém dá um tiro pro alto. Bizarro, cara. Caraca. É porque no Rio é assim, né, cara? É tudo um tiro. Não, tô ligado. Tô ligado. Tiro é a solução. Sim. E o problema. Pra quem quer ter uma noção maior de como é o Rio de Janeiro, veja o... Do rato borrachudo que vocês destrincham o Rio de Janeiro. Aquilo ali é o Rio de Janeiro. Aquilo é o Rio de Janeiro. Então, quando os caras falam ver o filme Tropa de Elite... E assim, quando saiu Tropa de Elite, eu morava no Rio e nunca tinha saído dali, tá ligado? Ah, mas isso aqui é vida real. Caralho, tu viu como os caras fizeram igualzinha na vida real e tal? Aí os caras me falam, pô, aquilo lá é verdade. Eu... Cara, o que é que você tá falando? Óbvio que é verdade. É exatamente aquilo ali, tá ligado? Eu fico até chocado das pessoas acharem que é ficção. Doido, né? Porque assim, apesar de ser ficção, é um retrato real da parada. Não pode ser tão ruim assim, não. É bem pior. Na real é bem pior. Tá ligado? Esse tipo fica, caralho. Acho que por isso fez tanto sucesso essa porra desse filme. Sim. Maravilhoso. É um reflexo. 1 ou 2. Até hoje eu tô esperando 3. Pra onde você acha que vai o Capitão 1 na cimenta agora? Ah, ele vai ser o Bolsonaro. Vai ser legítimo. É, já pensou? É, é. É o Padilha que fez, não foi? É. Não sei, pra que lado que o Padilha vai? Imagina o Capitão Nascimento entra na política, aí ele é... No final, no 2 ele entra, né? Ele é na política, é? Eu não lembro. No 2 ele tá na política. Ele entra na política. O final é um discurso dele na câmara, descendo a lenha e falando todas as coisas. Os filmes que eu comprei e um Blu-ray. Um Blu-ray eu só tenho. Os 4 filmes que eu comprei são os 4 filmes que eu tenho só. Que é Tropa de Elite 2, O Fabuloso Destino de Amelie Poulain e Iron Man 1 e 2, porque vinha junto e tava barato. Sim. Porque o 3, normalmente o pessoal fala que não é canônico. Eu vi o 3 e não faz nem sentido aquela porra. É, então. O pessoal fala, o 3... Eles simplesmente mataram a porra de um vilão foda pra caralho, botaram de um jeito muito tocho no 3, mas... É estranho. É... Puta, esqueci o que eu ia falar. Ô! Maconha, hein? Ê, maconha! Ê! Check! É bingo? Não, ainda não. Check, tá com... Olha, vocês estão indo bem dispersos, viu? Estamos devagar nesse bingo. É, estamos devagar, mas... É... Tem um lugar... Minha velharada falando, eu tô com um jogo bom aqui, me ajuda! Demorei a entender, mas foi boa. Lembrou, cara, o que você falou? Não, pior que não. Não lembrou. A gente tá falando sobre o quê? Nem mais nada. Nem sei quem sou eu. A gente falou sobre o Tropa de Elite. Eu acho que porque eu te interrompi, peço perdão. Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembrou. Olha só. Eu acho que o Próximo, Próximo, Próximo... Ó, a palavra que ele não consegue falar é Próximo. Próximo. Eu acho que o Próspero é... O Próximo Tropa de Elite é ele se tornando presidente. E tentando acabar com a corrupção... E ele vendo que o sistema é foda. O sistema é foda. O sistema é foda. Eu acho que se fosse essa premissa, eu ia vender pra caralho, mano. O sistema é foda, sistema, sistema. Eu acho que venderia pra caralho essa premissa aí. Pois é, pois é. O Padilha podia fazer uma parada dessa aí, né? Agora é a hora. O Wagner Moura, eu só acho que o Wagner Moura não ia querer fazer de novo, porque agora o Wagner Moura tá polarizadão, caralho. Mas aí ele ia ser o Bolsonaro, né? Acho que ele não quer ser o Bolsonaro. Pagando bem, que mal tem. Tem isso, tem isso. É que o diretor vazou mesmo, né? O diretor falou... Então, a última coisa que ele fez foi o mecanismo, não foi? Eu acho que... Ah, é dele? Eu achei que era Robocop a última coisa que ele fez. Não, é depois Robocop. Robocop é antes do mecanismo. Ah, ok. Antes, né? É, é, com certeza. Ah, é verdade. É engraçado assistir review do Robocop novo, de gringo. Porque eles falam... Review do Robocop? Esse Robocop não tem nada a ver com antigo e tal? Porque ele foi produzido pelo... Direcionado pelo diretor que fez Elite Troop, sabe? Que porra é essa, velho? Os gringos não manjam. A gente é mau filmão pra eles. É, que isso? Esse filme. Esse filme. De um país que ninguém liga, sabe? É, aí é engraçado ver review de gringo. Passava na floresta ali pros caras, é isso? Ah, Brasil, galera. Samba? É. Ores Samba! Futebol Samba! Ores Samba! Bunda! Turasco! Bunda! Eu sabia que era o nome... Era Death Samba. Já viu esse anime? Que é de futebol? Sim. É Death Samba. E qual que era o nome do outro poder? Tu lembra, João? Carnival Shake. Ah, é. Carnival Shake! É Samba! Aí é assim mesmo. É meio do campo de futebol, os caras sambando. Ores Samba Tôsico. Ores Samba! Ores Brasil! Ores Samba! Cara, eu gosto muito dessas representações em anime do Brasil, porque é full estereotipado. A gente faz também... Naquele mangá do... Do Japão. É, naquele mangá do futebolzinho lá também. Que é o... Churrasco! É, então... Olha ele, Paulo! Ele trouxe churrasco! Aí ele... Aí é um cara de bandana com os dois churrascos espetinhos assim... E chinelo de dedo. E chinelo de dedo. Churrasco! Churrasco! Assim, caralho, hein? Nossa. Eu vi meu primo ali. O Japão, os caras não comem churrasco, cara? Que bad vibe. Eles comem, pô. Eles comem. Não, lá... Qual o problema de usar o nosso churrasco? Ele gosta de cru. Ah, mas não tá... Ele gosta de cru. Também, vai. Bem mal passado. Aí vem... Não, mais. Um cruzinho? Da hora. É... É... Passa esse lubrificante pra... Os caras são babacas até sem querer, mané. Os caras são babacas até em family friendly, caralho. Não tem como. Não tem como. Pô, mas você é um cara family friendly pra caralho. Que tu ajuda lá o Brac todo ano? Naquele lance da... Na Brat? É. Brat. Na Brat. Sim, sim, sim. É. Inclusive, a gente ia ir lá, só que o Coronga não deixou. É. Aparentemente, vai ter, né? Esse ano, que é a campanha de speedrunners, né? Brazilians Against Time. E aí, o pessoal faz esses speedrunners. É baseado na... Que tem na gringa. O Games Don't Quick. E é muito da hora isso, sabe? É bem legal. Eu faço. Eu apoio. Fui chamado. E aí, sempre que é possível, eu vou. E aí, infelizmente, por causa do Coronga vírus, né? Não vai ter o pessoal que fica no sofá, atrás dos runners. Só os jogadores vão entrar. É, pra evitar a conversação. Mas vai ter onde? Vai ter em São Paulo, só que não... Não é pra público. Não é pra público, sabe? É só o jogador que vai entrar. É. Aí, a gente provavelmente vai fazer de casa, comentando. Porque os convidados também ajudam, né? A chamar atenção e tudo mais. O importante é que isso seja divulgado o máximo possível, né? Então, até gravei uma matéria lá, que eu vou postar essa matéria pra divulgar o desse ano. Eu gravei no ano passado. Que tem uma coisa muito da hora que eles fazem, que é... Na run de Super Metroid, tem... No final do Super Metroid, tem os animais que eles te ajudam. Eles são tipo uns tutoriais. Você chega numa salinha e você precisa aprender o All Jump. Eu nunca joguei Super Metroid, acredito. Cara, é muito... Se você gosta de Metroidvania, é muito legal. Eu gosto do caralho. Symphony of the Night é um dos meus jogos favoritos. Cara, eu gosto muito de Super Metroid. É um dos primeiros jogos que eu joguei na vida e eu fiquei fascinado. E, pois bem, aí tem os animais. Eles te ajudam. Chegam numa coisinha, o All Jump. Aí tem uns três coalazinhas. Enfim, são ETs. Os ETs. Eles ficam pulando de um lado pro outro pra te mostrar o que você tem que fazer pra sair dali. Porque você tá preso. Você precisa aprender. Então, você fica tentando. Beleza, eles te ajudam. O que acontece? No final do jogo... Spoilers. Spoilers de um jogo de muito tempo atrás. De 94. O planeta explode. E esses bichos, eles estão lá. Você tem a opção de salvar eles. Então, você tem que encontrar a sala deles. Você tá super poderoso. Não é super poderosa, não. Porque é a Semus. Dá um tiro na parede, liberta os bichos e eles saem. E aí tem até uma diferença. Que na tela final, tipo, quando explode o planeta Zebes, tem um pontinho pequenininho saindo da esquerda pra direita. Que é os bichinhos encontrando a nave e eles vão embora. E aí, dentro disso do speedrun, tem a parada do save the animals e kill the animals. As pessoas fazem doações e o que tiver mais doação é o que o runner tem que fazer. Então, se doarem mais pra matarem os animais, ignora os bichos e vai embora. É que é ruim quando no finalzinho você vai pra um caminho extra. Então, você perde tempo. Tem que gerar o mais rápido possível. E isso é um problema pra um speedrun, porque... Record mundial, esquece do animal. Tempo a mais, bicho. Então, é legal porque essas coisas, essas dinâmicas que eles fazem aqui no Brasil também, isso instiga muito. E quando eu tava lá, foi o momento que isso aconteceu. Na run do cara, que foi ele zerando... Eu acho que é 100% sobre o Metroid, coletar tudo do jogo em uma hora e meia. Ou uma hora e quarenta. Seis mil reais. Só nesse intervalo onde as pessoas doavam dinheiro pra tipo... Muito bom, parabéns pela maratona. Kill the animals. Então, mais duzentos e cinquenta reais pra matar os animais. Aí fala, não quero que mate os animais. Quinhentos reais. Salve os animais. E aí, nessa uma hora e meia... E, bicho, assala quando recebendo as doações, porque foi um pico assim muito grande. Então, essas dinâmicas, além de, óbvio, você tá fazendo uma coisa por uma boa causa, é legal pra instigar também. E realmente é um entretenimento bacana. Porque eu acho que esse movimento dos speedrunners, né? Essas maratonas do Brasil Against Time aqui no Brasil e lá fora na GDQ, isso mostra bastante, expõe muito do que é o speedrun. Porque, assim como o esporte, né? O eSport, poucas pessoas entendiam o que era o speedrun, sabe? Pra que que você vai zerar um jogo rápido, sabe? Agora tem um motivo a mais, além de... Virou arte. Virou arte, tá ligado? E é bonito de ver. Os caras fazem umas coisas. Eu fico feliz pra caramba que isso tá rolando. Tem uns tem uns que são com uns glitches sinistros. Cara, tem uns do Ninja Gaiden que são lindos. O cara toma dano na hora certa pra ele passar por dentro de não sei o que. É damage boost. Tem termo pra tudo. É muito interessante você ver como que o ser humano pode explorar o sistema pra ser o mais eficiente possível. Pra mim é isso. Essa é a graça da parada, né? Já jogou Superman 64? Super o quê? Superman 64? Não. Não? É o pior jogo do Nintendo 64. Já ouvi falar aqui. O pior jogo do mundo. Eu tentei fazer speedrun dele porque eu tenho a review no meu canal e é o meme que o jogo é terrível. E eu tentei aprender a jogar esse jogo direito. Agora vai. Aí eu vi umas speedruns e tal, só que as speedruns eram o jogo em 20, 30 minutos. Só que eles bugam as paredes. Você fica roçando a parede e uma hora você sai e voa pro lado de fora do mapa. E você zera o jogo assim. Então você tem que saber bugar pra fora. Caralho. Aí eu tentei fazer isso em live duas vezes. Eu demorei pra caramba porque eu ficava roçando a parede tentando, tentando, tentando. Aí saia do nada, sem querer. Oh, agora eu tô livre. Agora eu vou embora. É maravilhoso. Que merda, cara. Desde a speedrun assim é muito... Quando o jogo é mal feito e a galera buga ele. É maravilhoso. É um pouco depender da sorte e um pouco de você fazer tantas vezes ali que você sabe a artimanha pra poder entrar num buraco minúsculo que o desenvolvedor... E aqueles glitches de Super Mario World que o cara faz umas paradas na sequência certa no esquerdo que é pra apuncar o jogo. Nossa, um abraço. Furious. Furious. Eu não consigo pronunciar. Eu não sei o nome, mas ele modifica tanto o... É que existe um código. Os códigos do jogo fazendo certas ações. Pega o Yoshi, come, gospe a coisa. Então, é quando o Super Nintendo encontra aquela tela ali que, consequentemente, é um código, ele fala, ok, isso é o final do jogo. Aí ele tem que fazer tal coisa... Você praticamente reprograma o jogo jogando ele. Isso. Move a câmera pra frente, pega o casco, enquanto ele tá jogando a língua pra fora e a moeda sai ao mesmo tempo disso, o código fala, ok, é o final do jogo. Que bizarro, né? É doideira demais, cara. Como que eles descobriram isso, né? Cara... Data mining, só pode ser, cara. Deve ser. Porque tinha aquele bug dos anos 2000, né? Que, ah, depois de 1999, os computadores vão bugar porque mais um dígito. Eu acho que eles fazem mais ou menos isso com o Super Mario World. Eles ficam adicionando esses dígitos até chegar no número que eles querem e acontecer o certo. Que louco. Eu acho. É uma teoria, porque eu não entendo essas coisas. É muito além. Isso aí é... Tem muito speedrun que é com glitch também, né? Pra caralho. Tem as versões que são, por exemplo, qual o speedrun do Super Mario World? Jogando e o speedrun do Super Mario World que eu posso fazer um glitch e zerar. Várias categorias. É, tem. Tem o N% que você zera. Tipo, Metroid, por exemplo. Você não faz 100% do jogo. No Castlevania Symphony Night, você falou, é... Você pode zerar sem pegar todos os itens. Você não precisa pegar todos. É o N%. Aí tem o 100%. Você pega tudo do jogo. Você libera todo o mapa e pega tudo. A não sei quantas horas que é. Nossa, isso deve ser muito difícil. É, aí tem a glitch run. Que daí o cara buga, sai pro lado de fora do mapa, teleporta e tal. Tanto que Sonic do Mega Drive zerando com bug é poucos minutos. Zerando legítimo é quase uma hora, por exemplo. Eu não sei. Tô chutando números. Mas é mais pra ter noção. Como é que é o bug do Sonic? O que acontece? Ah, é do Sonic. É parecido com o do Mario? Lembra que Sonic, quando você corre muito rápido no Mega Drive, a câmera não conseguia mais acompanhar? Ah, é verdade. No Spring Yard Sonic você consegue ver isso bem, né? Que você desce e ele sobe. Você faz uns esquemas no Sonic e você abusa tanto disso que o Sonic... É esse negócio de código binário também. Você... Por exemplo, o 9 é o último número da velocidade dele. Ele vai do 0 até o 9. Só que o jogo só chega até a quinta marcha, sei lá, vamos supor. Eles bugam a velocidade que chega no 9 e passa. Então, ele corre tão rápido que ele chega no final da fase em dois segundos, sabe? Como eles fazem o risco correr tão rápido? Ah, é bug e manipulação. Caralho. Sei lá, é muito maluco. Você vê o cara jogando, ele começa fazendo um monte de besteira. Você fala, o que ele tá fazendo? Tá no final. Oh! Sabe? É, pois é. E ele tá sempre fora da tela. Muitas vezes a câmera não consegue acompanhar e o speedrunner tá jogando e ele fala, ah, nesse momento eu estou fazendo alguma coisa, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô pulando em algum lugar fora da câmera porque a câmera ainda não me acompanhou, sabe? Tão rápido que ele... É muito... Tem um que eu acho... Às vezes é doente, é engraçado. É maravilhoso. Tem um que eu acho muito engraçado que é o do Mario 64, sabe? A escada infinita do Bowser, quando você vai tentar subir e vai sempre descendo. Aham. Tem um que é... Você faz alguma coisa pra dar aquele estompe e você buga no estompe que ele sobe e dá uma bundada no chão e ele fica... Tum! Aí quando ele desce ele fica... E vai! Embora! Esse eu sei explicar certinho porque eu acabei vendo de curiosidade. Você fica... Sabe aquele pulo Z e o A? Que ele faz... Errou pra frente. O Mario tem uma aceleração de 1 a D9, igual um Sonic, vamos supor, por exemplo. E o limite da velocidade dele é 6. Pra frente. Pra trás é até o infinito. Então quando você fica dando um monte de pulo e andando pra trás, uma hora ele chega na velocidade máxima, que não existe, e ele teleporta pra cima da escada. É mais ou menos isso. É mais ou menos. É mais ou menos. Caralho! Eu não sei fazer. Interessante, cara. Tipo, programaram a velocidade limite pra frente, mas não programaram a de trás. Na marcha ré, você vai infinito. É muito engraçado isso. Aí os caras descobrem, abusam e fazem speedrun. Você olha e fala... E é legal você entrando nos nichos que... Por exemplo, você viu um vídeo explicando isso. E aí o YouTube te recomenda outro vídeo sobre Super Mario 64. Eu fui tão longe que eu cheguei num ponto, não sei se você já viu isso, que é um cara explicando sobre mundos paralelos dentro do Super Mario 64. Ah, eu lembro que você me mostrou e eu achei muito virgem o aparelho. O tele... Não, mas eu cheguei e eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, meu fênis tá fechando. Não, para! E é um pouco. Porque você começa... Cara, é muito tempo dedicado pra explicar uma coisa que meio que você não entende bem porque ele explica sobre o mundo paralelo, o Mario que vem pra cá, o meio pulo. Quando você aperta o botão e não solta o botão, é meio pulo. E tá bom, ok. Acho que eu já vi esse vídeo aí e é realmente muito confuso. É muito confuso. Aí ele vai... É maravilhoso. E o Aranha. E aí eu vi um meme que é maravilhoso que vai colocando... Ele vai explicando e vai aparecendo imagens do espaço e começando a aumentar a música do... Aquele filme do Espaço X? Não. Aquele filme espacial. Interestelar. Aquela música do Interestelar. E ele vai explicando com muita empolgação e você fala... Caralho, esse cara tá muito dentro da viagem dele, bicho. Que da hora. Eu quase bato palma pra ele porque ele tá de parabéns. E esses... Então, esse bagulho aí do Mario aí, de mundo paralelo, não sei o que, me lembrou de... Aquelas creepypasta Sonic XZ. Ah, sim. Já viu? Cara, vou te falar, sinceramente. Negócio que é zoeira. Mas a primeira vez que eu joguei esse Sonic XZ, eu sabia que era... Coisa da susto. O emulador, a ROM, você fala. Não, eu joguei sabe o que, cara? Eu peguei uma versão que eu joguei no... Era bem curtinha. Mas era uma parada que eu peguei no... Game Jolt. Sabe o que é Game Jolt? É um bagulho de jogo indie que o cara cria em casa e sobe lá, tá ligado? Eu peguei um Sonic XZ no Game Jolt, cara. E joguei e eu juro pra tu, que ele me deixou com cagaço, mano. É, porque ali no Game Jolt é uma coisa que não tem muita curadoria. Se tem uma galera ali que eu já peguei uns jogos que eu fiquei perturbado. É, tem uns ali bizarro, cara. É estranho, cara. Pelo amor de Deus. E aquele Sad Satan? Já jogou esse Sad Satan? Sad Satan? Não. Esse daí é um jogo da Deep Web. Esse daí nego fala que não joga essa porra. É do mal. Caraca. Não jogue, eu jogo depois às três da manhã. É que nem eu tive... Joguei Dead Satan às três da manhã. Ai, morri. 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 Quem está postando esse vídeo? É, você falou disso, agora todo mundo vai querer jogar essa manhã. Sad Satan, provavelmente ele é difícil de achar. É difícil de achar. Ele é um jogo que tu pega... Isso é uma parada também, tá ligado? Bad vibes. Sim. Ele de fato é difícil de achar, tem que pegar as paradas nos lugares escusos e tal. E quando tu acha... Você queria não ter achado. Queria não ter achado. Por que eu pensei nisso? Mas... Cara, creepypasta de videogame... Existe em tudo quanto é lugar, tem o... O Ben Drowned, né? O Ben Drowned. Do Zelda Majora's Mask. Tem esse aí também. Que é o menino que morreu e a fita... A alma dele tá na fita. É um jogo todo bugado, que o cara botei uns vídeos, né? É, a música toca ao contrário. É uma bagunça. Tem aquele do Minecraft... Esqueci o nome. Herobrine. O do branco. Herobrine. Ah, Herobrine. Herobrine. Até hoje eu não sei se é de verdade, porque não joga. É um mod, é um mod. Herobrine até que eu queria que existisse. Parece ser bom da hora. Parece ser legal. Parece ser legal pra caralho. Tipo, você tá jogando e do nada aparece um... Um outro brother. Você acha que é online. O vídeo mais assistido do Venom é do Herobrine. É, não. O Herobrine é um fenômeno, mano. Do Minecraft é o vilão, né? É o... É o... Sei lá, acho que é o maior meme do Minecraft. É legal porque quando criam a lenda do negócio e essa lenda cria a vida própria, aí todo mundo começa... Vocês sabem que é de mentira, mas continuam, sabe, brincando. Nos updates do Minecraft, não sei se ainda tá, mas por um tempo aparecia sempre no final do changelog Herobrine removido. É? Ah, que da hora. Isso é da hora. Eu adoro quando tem o meme também e a empresa pega e não vão usar, porque é da hora. Tipo, Mortal Kombat, o Toasty sempre aparece. Half-Life 3. Half-Life 3. É. Quando lançar o Half-Life 3, é quando descobrir a cura do corona também. Vai acontecer um monte de coisa. Saiu o Half-Life aí esses dias, né? É o Alex. Mas é maneiro? É pra jogar em VR? É, só VR. O Alan jogou e disse que ficou meio tonto. Não tava gostando muito do negócio da movimentação. Ah, esse é o problema com o VR em si, né? É. A gente tem que acostumar bastante, é meio foda. Tem gente que nem consegue mesmo, né? Fica enjoado. Sim. É aquele problema, por exemplo, quando... Não de piscar, porque piscar é até queipilético, né? Mas tipo... É, aí é quem tem problema pra isso, qualquer coisa. Se a luz começar a piscar, a pessoa morre. É, se você tiver um pouco de fotossensibilidade e você jogar com um negócio que tem a tela ali na sua cara, já deu uma coisa não muito boa, né? Quem joga, quem tem problema... Eu tenho VR lá em casa, a do Play 4, né? Grande coisa, mas tem. Quero vender aquela merda. Me arrependi de ter comprado a proposta. Play 4? Tá empoeirando, sogra. Não tem jogo? Você desinstalou o Crash e não quer jogar comigo? O meu também eu quase não uso. É, então. Mas tipo, tem todos os medidores de sensibilidade e tal. A TV não é muito boa pra YouTube? Eu uso pra YouTube, tá ligado? Pra YouTube. Tá ligado? Eu uso pra YouTube. É... Eu já usei pra YouTube também, é legal, né? Tá ligado, é legal. Obrigado pela defesa, Monaco. O Monaco falou que é o jeito definitivo de ver pornô. Eu nunca vi. Eu fico que é interessante. Não, mas eu já abri o Play 4 pra ver pornô. Não, não. O VR. Ah, tá VR. Aí tipo, você vê o pornô em POV, aí você fala, da hora. Aí você vê o pornô que você é o terceiro char, você é o câmera... Aí você fala, calma aí. Pera. Isso me torna. Não sei se eu chego muito perto. Não. Aquele... É, tem o GIF. Eu viro um cookie. Que é o cara, o câmera assim, a de trás, tá rolando a ação. Aí o cara... Aí o câmera... No olho. Eu vi essa porra. Eu vi essa merda. Ai, que coisa terrível. Pelo amor de Deus. Nossa. O cara vai dar o close e acaba sendo... A leitada na cara dele. É claro, é claro. Imagina. Foi lactose no rosto do homem. Esse é um trabalho perigoso, realmente. É um trabalho... Trabalha nisso ou trabalha limpando esgoto? O cara trabalha de máscara e capa de chuva pra evitar o máximo possível. Será que tá tendo... Será que os caras tão gravando esses pornis aí ainda com o corona e tudo, cara? Claro que tão, cara. Porra, tem os pornis versus a corona. Versus a corona, é. Tem AIDS rolando solto desde sempre. Os caras aí continuam gravando. Mas é que o corona pega mais, né? É, o corona é mais... Corona, eu tô aqui, aperto a mão, pega o corona, vou ali transar e passo o corona. É, mas mata muito menos também, né? Também. Tem que ver se os atores tem aí na bronquite, né? Se tiver. Se bem que ator pornô com bronquite... Não, não é ator pornô, né? Não é. Já não é. Se dublador fica sem ar, só dublando o filme pornô, desmaia. Imagina o ator de verdade. É verdade, é verdade. Eu lembro que eu fui no evento de anime, cara. Eu fui no evento de anime e tinha dubladora lá de não sei de que char. E perguntaram, ah, nos seus trabalhos antigos, você dublava filmes adultos. Como que era? Ela falava que ela desmaiava de tanto que ficava fazendo... Ficava sem ar e caía pra trás. Aí ela tá falando isso no evento de anime. Que maravilhoso, que dia pra se viver. É muito bonito isso. Eu gosto de ver também essas coisas. Deixa a verdade sair, né? É maravilhoso, cara. Eu tô pensando aqui um pouco na mulher desmaiando por causa de... Por que alguém dubla um filme pornô? Essa é a minha primeira pensamento. Ah, devia ser pornô chanchado, essas coisas mais velhas que era dublado, né? Pornô italiano. E aí os caras querem dublar. Não sei por quê. Quer ter a voz porque... É, então. Chegou o job, galera. Dublar um pornô italiano. Vamos? Vamos? Deve ser engraçado porque eles escolhem os atores que a voz combina, né? Nossa. Acho só a voz combina com esse aqui. Caraca, casting pra... Nossa. É, é diferente. Entra na sala. Gême aí. É você mesmo que vai... Gême aí. Gême aí. Fala uma safadeza aí, deixa eu ver. Vai, só fala uma safadeza. Fala essa frase aí na boca da minha avó, tá ligado? Fala uma safadeza aí. Cara, que é o Friendly Family. É, então. O que? Friendly Friendly. Friendly Friendly. Friendly Scramely. Agarre nas minhas jucas. Nas minhas zancas. Nas minhas zancas. Zancas largas. Lembra, não sei, isso aí é meio underground na real, talvez vocês não saibam. É. Conhece o... Tá ligado o Gustavo Chagas do Porta dos Fundos? Sei. É aquele que é o negão. Canal Reef também. É, o Canal Reef também. Então, agora ele não é mais do Porta dos Fundos, inclusive. Não? Ele é do... Tá no Parafernália. Verdade. Caralho. Ele é diretor lá. Lá do Negro da Força. É. Então, ele... No começo, no Porta dos... Antes do Porta dos Fundos, tinha um canal chamado Anões em Chamas. Sim, conheço. Então, eu não tenho certeza se esse vídeo, foi para o Anões em Chamas, eu acho que sim, mas ele fez um vídeo do MC Niga, funk das antigas. Tá ligado, Nito? Você falou esse lance aí dos velhinhos, do pornô, do Pega da Minha Junta, não sei o quê. Aí é um funk dele falando como se ele gostasse de comer só as velhas, tá ligado? Eu acho que eu vi, né? Aí tem umas... Meu Deus. Ele manda assim, é o MC Niga. Ele manda um N assim. Ok. E aí tem umas falas que são tipo, artrite, artrose, gostosinha um Parkinson, que na manga da punheta, tem um saco lejo bom. Novinha é o caralho, eu quero o mais experiente. Que na hora da babada, ela vai e tira os dentes. É chupada sem dente. É chupada sem dente. Novinha é o caralho, eu quero o mais experiente. Pior é que eu sei ali, tá ligado? Já marcou, bicho. Marcou, bicho. É velho. Não foi sobre, mas chegou. Era velho sobre outra coisa, mas foi velho aqui. Chegou no check. Até que a gente não dá tantos checks assim no flow. Mas dependendo de qual flow, tem um que eu assisti que foi bastante, cara. Eu anotei uns 15 check. Teve um que eu anotei uns 15 check. Porque eu tô com o chat ali, sabe? Quando tá rolando, eu tô check também. Check também. Tô no check, rapaz. Um dos emotes da Twitch. Isso substitui sextão. Um dos emotes da Twitch tem que ser um check. Tem que ser um check. Verdade, check do flow. Vamos fazer. Mas, Rick, obrigado demais, cara. Não tem, não pode, não faz isso. Pelo amor de Deus. É high five de longe. Yes. Dá mão, dá mão. E aí, legal. Aí é o novo cumprimento, pessoal. Um pouquinho só. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aê, legal. Yes. Wilson, obrigado também. Você, cara, obrigado pela conversa. É nóis. Foi muito foda, como sempre. Querem deixar um recado pra galera? Um site que vocês querem que eles vejam, qualquer coisa? Veja o Cartuchito, porque vai ter Sofa Chito jogando Mario Party. Yes. Aê. A gente vai gravar provavelmente logo em seguida. É, daqui a pouquinho, provavelmente. Se você der. Ah, estaremos lá. Yes. Vai ver o nosso vídeo no Cartuchito. Teve beat já? Cara, então, a surpresa pra vocês. Com cinco minutos de flow, acabou a internet. E nunca mais voltou. Então, nunca mais voltou. Então, vocês não estão ao vivo todo esse tempo. Eu gostaria de, sabe, fazer um momento cara de cada um aqui. Então, mas vai ser postado como estreia. Então, a galera que tá assistindo agora, tá gravando também. Ok. Beleza. Mas teve beat ou não? Não sei. Não tem internet. Que gostoso. Caralho, cara. Que legal. Coronou a internet inteira. Nossa, gente. Que isso, hein? Hoje foi um dia que tudo que podia dar errado é errado. Coronou as câmeras também. Não, tá tudo certo. Beleza. Só um foco que vai e volta. É a segunda vez que isso acontece. Nossa, mano. A primeira foi com o My Conquista. Caraca. Ó, então. Vamos marcar a lista aí. Flows que caíram em internet. Mas assim, por outro lado, assim, se é que serve de consolo, o flow com ele foi bem pra caralho de número assim mesmo. Foda-se. Sim. Tá ligado? Ah, não. Então, eu acho que quanto a público, a galera vai assistir igual, tá ligado? Beleza. Mas isso é péssimo, cara. É triste demais. E bom, eu tô com medo que eu acho que foi porque eu não paguei. Saiu do automático e não pagou a conta. Não, aí tu tá brincando. Aí tu tá de saca bronca. Monarque. Mas eu não sei, pode dar um tecido também. Pode ter sido ou pode não ter sido. Fica na dúvida. Ninguém mandou nenhuma mensagem, não chega em um correio. O Igor tá indignado. Eu não sei, cara. Os correios tão funcionando a propósito por causa do corona? Eu passei na frente e tava fechado. Ei! Acabou o flow, acabou o flow. Eu acho que agora no corona não dá pra você tirar as coisas das pessoas mais. Tipo, não pode executar dívida, não tem que pagar juros. É. Ai, meu Deus. Acabou. Eu espero que não seja isso. Eu espero que não seja isso. Senão eu vou ficar puto. Eu vou ficar puto. Vai descontar no Mario Party. O Mario Party já destraga a amizade. É, vai ser gostoso isso, viu? Então é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Falou! Ah, é, hein?